Legislatura. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. ...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar a audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o aumento do ICMS sobre as ações Chivo Pétio, fale de serem considerados produtos supérfluos e não produtos essenciais pela legislação tributária do Estado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A nossa doutora Luciana Imaculada, promotora, coordenadora do SEDA, coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, do Ministério Público. Uma salva de aplausos para essa grande guerreira. Ministério Público de Minas Gerais, que hoje é referência no Brasil pelo suporte, pelo apoio técnico em relação à defesa dos animais. E eu tenho muito orgulho de sentar ao lado aqui dessa ilustre representante que tem sido o exemplo para todo o nosso país. Eu convido a fazer parte da mesa também nosso vereador Cláudio Fernandes, vereador da Câmara no SPOL de Betim. Seja muito bem-vindo, vereador Cláudio. Virtualmente conosco, a senhora Vânia Plaza Nunes, médica veterinária, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais e coordenadora do Grupo de Resgate e Animais em Desastre, grade Brasil. O senhor Caio César de Castro Silva Coelho, coordenador de Relações Institucionais e Governamentais da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logistas, representando Franck Sinatra Santos Chaves. Convido para fazer parte dessa mesa a vereadora Daia de Lavras. Grande protetora, grande parceira da proteção animal de todo o Estado. Convido também a fazer parte a vereadora Céssia, protetora da cidade de Montes Claros. Também convido a fazer parte dessa mesa o vereador Jorge Lanil, da cidade de Goianá. Convido a fazer parte o vereador Celinho, da cidade de Ubar. Seja muito bem-vindo, vereador Celinho. E representando aqui a proteção animal, as coordenadorias, as secretarias de proteção animal de todos os estados, eu convido aqui, de todas as cidades do Estado, a Cris Faria, nossa querida Cris Faria, lá de Bicas. Seja muito bem-vinda. Eu quero, inicialmente, fazer um agradecimento a todos que estão nessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente reconhece que o convite foi feito de última hora para uma data muito complexa e para um horário também muito complexo para todos os protetores, para toda a sociedade. Mas ver essa casa com esse número de pessoas, nessa data, numa segunda-feira, às 10 horas da manhã, significa muito para todos nós. para todos nós que dedicamos parte do nosso tempo, do nosso recurso, para trabalhar e lutar por uma causa que, para todos nós, é muito nobre. E, para a grande parte da sociedade mineira, é muito nobre. E eu quero fazer um agradecimento aqui a essa colega aqui, deputada Chiara Biondini, a deputada mais nova do Brasil e vice-presidente dessa comissão, o meu muito obrigado, deputada Chiara. A deputada Chiara tem sido uma grande parceira aqui em todas as lutas em relação à proteção animal. Ela tem sido uma parceira na comissão, uma parceira na Assembleia Legislativa. E, através dela também, quero agradecer os nossos pares que não puderam estar aqui presentes porque não tiveram como mudar os seus compromissos. Nós estamos falando de segunda-feira, 10 horas da manhã. Então, eu quero agradecer aqui o deputado Leandro Genaro, a deputada Maria Clara Marra, o deputado Jean Freire, que também têm sido grandes guerreiros nessa grande luta. E eu quero aproveitar e fazer aqui um convite especial à nossa escritora, à nossa ambientalista, à nossa grande defensora dos animais, reconhecida por todos nós aqui, Samila Moll, para fazer parte dessa mesa. A sua presença orgulha todos nós aqui. Eu vou iniciar essa audiência pública e vou pedir a vocês um pouco mais de paciência, vou suspendê-la por 15 minutos, porque nós estamos esperando aqui os representantes do governo do Estado, porque é muito importante o governo do Estado, do governo do Estado, mandar aqui os seus representantes. Eu peço aqui como foi uma reunião muito rápida e marcado com uma celeridade muito grande, mas é porque os processos tramitam aqui de forma muito rápida também. Esse projeto, em específico, está tramitando aqui como deve ser tramitado. Porém, nós só tínhamos duas datas. Ou era segunda-feira, às 10 horas da manhã, hoje, ou a reunião aconteceria sexta-feira, às 10 horas da manhã. um risco grande se fosse ser realizada na sexta-feira, porque sexta-feira nós poderíamos fazer uma audiência pública depois que o projeto já tivesse votado. Então, eu peço aqui desculpas a quem não foi convidado, se houve alguma falha em relação ao convite, mas foi devido à celeridade de nós marcarmos essa audiência pública para marcar também e dar aqui a oportunidade da sociedade civil dar a sua opinião, dar o seu ponto de vista. E eu não podia deixar também de fazer um convite aqui para que a nossa veterinária, Vera, possa aqui representar, estar aqui nessa mesa, representando uma classe tão importante, que é a classe de médicos veterinários, tão importante para a sociedade brasileira e principalmente aqui em Minas Gerais. Eu quero também fazer o convite aqui à nossa Tete Hermesto. Tete, você é muito bem-vinda. E Maria Tereza Hermeto, nossa grande protetora da cidade de Nova Lima. Como eu já fiz referência aqui, eu queria novamente fazer uma sugestão a todos vocês que nos acompanham através do YouTube, da TV Assembleia e também a todos que compõem essa seleta plateia. Eu já falei aqui do trabalho do Ministério Público. Eu queria, antes de suspender por 10 minutos, convidar a todos vocês para entrar nas redes sociais do SEDA. SEDA é a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais do Ministério Público. O Ministério Público de Minas Gerais, ele vem na vanguarda uma iniciativa da Procuradoria da Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ela cria uma coordenadoria específica de defesa dos animais. Então, o Ministério Público de Minas Gerais, ele criou nos mesmos moldes que tem a Coordenadoria de Defesa do Consumidor, Coordenadoria da Saúde, outras coordenadorias de grande importância. O Ministério Público de Minas Gerais, ele sinaliza para toda a sociedade, não só mineira, mas para todo o Brasil, a importância da causa animal. E cria uma coordenadoria específica com promotores, com dedicação exclusiva para trabalhar e para dar suporte a outras promotorias no Estado todo em relação à causa animal. Então, para todos vocês, eu queria convidar para conhecer o trabalho do Seda, um trabalho inovador, um trabalho maravilhoso, coordenado pela doutora Luciana Imaculada, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Eu falo pessoa e promotora, porque além de ser promotora e estar atuando na causa, ela carrega a causa como todos nós carregamos na vida pessoal. Então, tem sido uma grande referência para todo o Brasil e tem sido de grande importância para todas as cidades mineiras. O Ministério Público, através do Seda, tem trabalhado de forma significativa para que as cidades possam cumprir o seu importante papel na proteção animal. Eu coloco o destaque aqui no manejo populacional ético, é um programa que o Seda tem, que é um programa muito, muito importante e a doutora Luciana Imaculada vai ter a oportunidade de falar, foram centenas de cidades que já assinaram o acordo com o Ministério Público, um termo de compromisso para que eles possam cumprir o seu papel, aliviando muito a sobrecarga dos protetores, de nós, protetores de animais. É um trabalho importante, então fica aqui esse nosso reconhecimento, doutora Luciana Imaculada, essa nossa homenagem, tanto ao Ministério Público em especial, à coordenadoria e à senhora, que tem desempenhado um grande trabalho, que tem feito muita diferença para todo o Estado. Então, para quem não conhece o SEDA, não conhece o trabalho do SEDA, é importante, acompanhe lá, vá no site do Ministério Público e acompanhe nas redes sociais, que além de ter a oportunidade de compartilhar com esse trabalho, utilizar desse trabalho, dessa ferramenta, vocês vão ter ali grandes, muitas informações. O SEDA tem sido referência na busca de informações, na elaboração de informações técnicas para dar embasamento a todas as cidades e ao Estado na implementação de políticas públicas da causa animal. Então, fica aqui, doutora Luciana Imaculada, o nosso agradecimento. Eu vou suspender por dez minutos, só para eu entrar. Eu passo, doutora Luciana Imaculada, para ela fazer essas considerações iniciais aqui. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu não poderia ouvir uma explicação tão boa do meu trabalho sem retribuir os elogios e o reconhecimento pelo trabalho que esta casa, especialmente o trabalho que o deputado Noraldino tem realizado em favor dos animais não humanos. O nosso instrumento de trabalho é a legislação e Minas Gerais tem sido pródigo num sentido positivo na criação de normas que permitem que o Ministério Público atue na proteção dos animais, das pessoas e do meio ambiente que eles dividem. Então, deputado, aqui meu reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência e desta Casa Legislativa, de todos os vereadores aqui presentes, que são, de fato, aqueles que movimentam e nos dão ferramentas de trabalho. E, aproveitando as palavras de encorajamento e gentileza do deputado, eu gostaria de renovar o convite aos protetores aqui presentes para nos seguirem nas redes sociais. É arroba cdmpmg porque nós temos ali um canal de comunicação principalmente com a sociedade civil. E, esta semana, nós faremos um evento especificamente voltado para os protetores chamado Diálogos com a Proteção Animal que é um espaço de conversa, de escuta. É através desses momentos que nós podemos entender como o Ministério Público pode ser útil para esse segmento da sociedade que atua tão proativamente na defesa dos animais. E, também, temos lançado sucessivamente editais para chamada de projetos da proteção animal através do projeto chamada dos bichos. Nós vamos lançar nos próximos dias para mais seis ou oito cidades. Então, esse canal é o canal oficial nosso de comunicação com a sociedade, além do nosso e-mail, telefone, estamos sempre à disposição. Mas, gostaria de convidá-los a participar conosco essa semana do Diálogos com a Proteção Animal. Vai ser um prazer para nós poder ouvir as demandas da sociedade para que nós possamos nos organizar de modo mais efetivo para buscar esse atendimento. Muito obrigada, deputado, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço o doutor Luciano e é de grande importância o envolvimento da sociedade civil no diálogo com o Ministério Público. O Ministério Público hoje conhece. A cada dia a mais ele tem conhecimento específico da situação real, da real situação dos protetores, do ativismo da causa animal, na realidade das cidades, as dificuldades dos gestores públicos. Então, o Ministério Público tem feito um trabalho fantástico, inclusive um trabalho de suporte também aos protetores nos diversos programas que são criados pelo Ministério Público. Eu vou dar continuidade porque eu tive agora a informação que os representantes do governo não vieram até agora. E eu quero dizer o seguinte, a gente tem que também assumir algumas falhas. Então, nessa celeridade, houve uma falha de não ter convidado, da comissão, não ter convidado os representantes do governo. Foi muito rápido. Então, nós não convidamos. Porém, na sexta-feira, houve uma manifestação, houve um questionamento a esse presidente, de uma manifestação de interesse de participação de quais secretarias, Camila? Acho que é a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento de estar presente nessa comissão. E eu coloquei assim, olha, pode, refaça o convite e fale que serão muito bem-vindos para que a gente possa ter esse diálogo. mas até agora nós não temos aqui a informação se eles estarão presentes ou não. Eu peço a assessoria aqui para poder continuar entrando em contato, mas nós vamos dar continuidade aqui à reunião. E eu peço aqui para fazer, para estar presente nessa importante audiência pública, a senhora Cláudia Horta de Queiroz, conselheira jurídica, representando aqui a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animal de Estimação a BIMPET. Seja muito bem-vinda. Eu vou abrir, vou iniciar a abertura dessa reunião. Primeiro, passando para toda a sociedade, um histórico em relação a essa nossa luta, que hoje envolve não só os cidadãos mineiros, não só os protetores de Minas Gerais, não só os cidadãos mineiros que reconhecem essa importância dos animais não humanos no seio familiar, na sociedade, mas também toda a sociedade brasileira. Nós, quando nós recebemos essa informação, quando eu tive informação do projeto que foi enviado para essa casa, fui surpreendido por estar incluído novamente nesse projeto o item ração, tanto como o item superfluo e também a incidência de mais impostos em cima desse item, houve a necessidade de nós nos mobilizarmos e eu quero dizer que antes disso, eu conversei, eu dialoguei, mostrando a gravidade dessa iniciativa para toda a sociedade, não só para a proteção animal, que logicamente são os mais impactados, mas nós temos aí um número significativo de pessoas, pessoas que não se envolvem diretamente na proteção animal, mas são pessoas de baixa renda e que tem um membro de quatro patas na sua família, que compõem a família multiespécie e que o aumento de um, dez, vinte, cem reais compromete o seu orçamento já tão comprometido em relação a ter condições de dar dignidade a esse membro de quatro patas, a esse animal não humano que pertence à sua família. E como que a gente vai falar de dignidade se a gente não fala do básico? O básico para a sobrevivência. O que é o básico para a sobrevivência? Qual ser vivo, qual animal que consegue sobreviver sem respirar, sem beber água e sem se alimentar? Ninguém. qual animal tanto é que mesmo sofrendo aqui, mesmo tendo algumas manifestações de resistência por parte de alguns parlamentares, não houve um parlamentar ou uma pessoa que até agora subiu no microfone para defender qualquer iniciativa de não reconhecimento de ração como item essencial. o que não é essencial, o como não considerar ração, alimento como não essencial se ela hoje representa a alimentação de grande parte dos animais. Eu digo que mais de 90% dos animais se alimentam de ração e muitos dos animais hoje poucos se alimentam. E quem responsabiliza por essa falha no poder público, por esse descontrole populacional, por uma falta de política pública eficaz em toda a sociedade, somos nós protetores. Somos nós protetores. Então, não sendo justo essa proposta, a gente iniciou um grande trabalho. Então, eu quero trazer para vocês um pouco uma reflexão antes de dar continuidade nessa reunião do histórico. Bem, antes de dezembro de 2022, já existia uma legislação que, além de colocar o item ração como supérfluo, ele incidia um aumento de 2% nas rações, como no cigarro, como na bebida alcoólica, exceto aguardente. E, desde o mandato passado, eu venho trabalhando com o governo do Estado para a retirada do item de ração, tanto do conceito de supérfluo, quanto também dessa incidência desse adicional em cima do imposto, com uma argumentação que é lógica, é uma argumentação extremamente lógica. Eu duvido que alguma pessoa em sã consciência vai fazer uma comparação da ração com o cigarro, com a bebida alcoólica, ou com qualquer outro desses itens, uma ração que é essencial para a sobrevivência dos animais não humanos que hoje compõem a nossa família. Só que, diferente do mandato passado, eu como deputado, ou o Claudinho como vereador, a Dayana como vereadora, a SESI, nós não podemos fazer um projeto de lei que, dentro desse projeto de lei, o resultado desse projeto de lei traz uma renúncia de receita, uma queda de receita do Estado. Não é legal, não é constitucional, isso é iniciativa única do governo do Estado. Então, eu não poderia, no mandato passado, fazer um projeto de lei para reduzir o ICMS. Então, o que eu tinha que fazer? Dialogar com o governo. E qual foi a argumentação do mandato passado? Olha, nós não podemos tirar, retirar a ração do item de superfluo e retirar esse aumento porque vai em efeito cascata. Outras categorias representantes de outros produtos vão reivindicar também essa diminuição do imposto, o que vai trazer uma consequência na arrecadação do Estado. Pois bem, porém, o projeto de lei que estava em vigor no mandato passado, ele tinha vigência até dezembro de 2022. Então, dentro das argumentações, era o seguinte, olha, não se preocupa, porque em 2022, dezembro, finaliza a vigência dessa lei e a incidência do aumento do imposto passará a não vigorar em relação à ração. e aí eu esperava um momento, já dialogando com o governo, porque eu preciso dialogar, porque, como eu disse, para eu tratar a ração como item essencial, eu não posso diretamente num projeto tratar como item essencial, que pode ter resistência, colocando que não é a iniciativa deste parlamentar, eu esperava o momento em que uma proposta chegasse a essa casa em relação a qualquer outra coisa, qualquer proposta que trouxesse aqui um aumento de arrecadação, aí sim eu poderia entrar com uma emenda, colocando a ração como item essencial e diminuindo o imposto de 18 para 12%, o que iria trazer uma consequência na diminuição do preço das rações nas cidades mineiras. e para minha surpresa, como eu já disse, eu fui surpreendido, eu pensava que eu ia fazer essa emenda ou que eu ia convencer o Estado em outro momento. Agora, para minha surpresa, o que chegou a essa casa foi uma proposta exatamente contrária ao que foi dialogado. Exatamente contrária, trazendo novamente, reforçando o conceito de que ração é supérfluo e retornando à injusta incidência do imposto, adicional no imposto em relação às rações. Diante dessa informação, eu não tinha outra alternativa de iniciar um grande movimento e de buscar apoio na sociedade, porque se hoje a gente tem a possibilidade de ter essa conquista, essa conquista só está sendo, só está avançando a possibilidade dessa conquista graças à mobilização intensa de todo esse coletivo. E aí, eu quero dizer, é lógico, eu tinha que encabeçar e eu tinha que levar essa informação para a sociedade e levá-la de forma a demonstrar a gravidade dessa iniciativa e a justiça do nosso pleito para toda a sociedade e eu buscava apoio em várias pessoas e aqui eu quero fazer a referência em uma ativista que é a Luísa Mel, que quando teve também informação, ela no mesmo momento fez uma ampla divulgação e iniciou um grande movimento, esse movimento está se intensificando, hoje nós teremos aí a gravação em vídeo de vários artistas, não só mineiros, mas de todo o Brasil, então o que eu quero dizer é que eu compartilho com vocês e com toda a sociedade esse avanço, talvez não houvesse essa grande mobilização, nós estaríamos aqui, não estaríamos aqui discutidos, se eu não tivesse percebido lá nessa proposta, lá no itemzinho, voltando ração pet e não tivesse nos mobilizado, travado uma guerra muito grande aqui dentro dessa casa e eu não posso aqui reconhecer os deputados que junto comigo abraçaram essa luta e eu faço isso em nome do nosso presidente dessa casa, deputado Tadeuzinho, deputado Tadeu Martins Leite, que ao chegar a essa matéria, quando eu conversei com o deputado Tadeuzinho, mostrei para ele toda a complexidade, mostrei para ele a consequência e mostrei para ele que a luta nossa, a luta de toda a sociedade mineira é fazer que Minas Gerais seja referência sim e reconheça a ração como item essencial, eu tive aqui de vários deputados uma manifestação de apoio, o que é muito significativo, mas não nos traz tranquilidade, porque nos bastidores, e aí eu tenho que fazer outro agradecimento a vocês, vocês têm feito uma grande mobilização, mas mobilizações ordeiras, mostrando a realidade para cada parlamentar, mostrando a consequência desses atos para cada parlamentar, essa grande mobilização tem feito, gradativamente, tem trazido uma mudança na concepção e na visão dos parlamentares em relação a esse projeto, em relação a duas emendas, e isso é muito importante que fique claro aqui, nós temos duas batalhas, duas, uma tão importante quanto a outra, a primeira é retirar dentro dessa proposta as rações PET, retirar rações do item superfluo e retirar a incidência desse aumento em cima das rações. Bem, durante todos esses dias, e eu confesso que eu tenho aproximadamente uma semana e meia, que eu não tenho dormido direito, eu tenho trabalhado para buscar alternativas de mobilização, buscar estratégias criativas, para que a gente possa sensibilizar, sem agredir, buscar apoio de parlamentares e demonstrando o respeito que a proteção animal tem para com a Assembleia, mas a necessidade da Assembleia ouvir a proteção e ouvir as pessoas, porque essa mobilização ultrapassou a barreira dos protetores, porque atinge a cada pessoa que está dentro de casa hoje ou que está no seu trabalho nesse exato momento, mas que tem na sua família um animal não humano, que faz parte da sua família, que é reconhecido como filho e que preenche muitas das vezes vazios que o ser humano não consegue preencher, que é um amor incondicional, a lealdade, a compreensão, a capacidade de perdoar, a pureza de todos os bons sentimentos estão dentro deles. Os que não conseguem expressar e devolver esse sentimento à sociedade é porque eles foram condicionados por nós humanos a ser agressivo, porque logo quando você demonstra para ele o que é o amor, o que é o carinho, o que é o outro lado, ele logo te devolve o que está na natureza dele. e vocês não imaginam o quanto isso, vocês sabem, mas vocês não imaginam o quanto isso é a realidade em grande parte das espécies. E aqui eu vou fazer mais uma vez a referência ao Ministério Público e à doutora Luciana Imaculada. Vocês sabem o quanto que nós lutamos e vocês também para eliminar uma prática absurda, covarde, que era cultura, era considerada cultura, que eram as rinhas de galo. E aí muitos falavam o seguinte, mas esses galos, essa raça, ela é feita, ela não consegue conviver com os outros animais. E aí vem o Ministério Público de Minas Gerais, vem o Seda, que conhece pessoas, que tem outras experiências e fortalece alguns grupos e cria aqui um grande trabalho que é referência para todo o Brasil. Antes, os galos de rinha que eram apreendidos, qual que era o futuro dos galos de rinha? Teriam que ser abatidos ou doados para instituições para serem abatidos e alimentados, mas nós sabemos que grande parte desses animais são animais que têm hormônio, que têm produtos que são injetados para potencializar a agressividade? Aí vem o Ministério Público e mostra o seguinte, nós iremos mostrar que até esses animais conseguem conviver com a sociedade. Basta nós mostrarmos para eles um outro lado. E aí, mais uma vez, eu convido a vocês, entram no Seda lá que vocês vão conhecer um projeto maravilhoso que é de reabilitação de galos de rinha. hoje, os galos de rinha que são apreendidos, eles não são abatidos, porque grande parte da falta de responsabilidade de nós humanos para com os animais, a consequência vem logo, quem paga a conta são os animais. Além de serem sacrifizados o tempo inteiro e colocados em briga, o final deles, depois que acabava como nós conseguimos impedir essas ações, qual que era a consequência? Abatê-los. E aí, vem o Ministério Público e mostra, espera aí, nós conseguimos mostrar outra realidade. E hoje, é um exemplo para todo o Brasil, o Centro de Reabilitação de Galos de Rinha, mostrando a capacidade desses animais. Então, o que eu coloquei como a importância dessa mobilização de vocês foi levar à sociedade protetores e não protetores, pessoas que não têm, às vezes, não têm um animal em casa, mas participam de forma direta na proteção animal. Porque o que é ser um protetor animal? Qual é esse conceito de proteção animal? Acho que grande parte de vocês devem pensar, proteção animal, eu sou um protetor, eu não sou um protetor? O que é um protetor? Eu acho que é simples, o conceito de protetor animal é toda aquela pessoa que tem, na sua vida, ações frequentes que tragam benefício aos animais. E aí pode ser aquela pessoa que resgate, aquela ONG que resgata, aquela ONG que faz catação, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que não tem condições de abrigar um animal, mas ajuda pagando o LT, que faz uma vaquinha, participa da ração. Então, nós temos um grupo significativo de pessoas, e não só aqueles que têm a sua companhia dentro de casa é um animal de quatro patos, mas um número significativo de pessoas que seriam e que são impactadas pela resposta que essa casa vai dar à sociedade nos próximos dias. Então, eu tive que marcar essa reunião. Então, trazendo para vocês quais são as nossas duas lutas. Primeira luta, retirar ração como supérfluo e retirar a proposta do governo de aumentar o imposto que isso, eu não preciso aqui de falar, não preciso ser estudioso para poder, pessoas especializadas nesse assunto, para entender que aumentando o imposto, aumenta o preço da ração. Diminuindo o imposto, diminui o preço da ração. Então, essa é a primeira proposta. Essa é uma proposta, é uma emenda que eu fiz e agora às 10 horas teve uma reunião agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e essa reunião vai acontecer, vai acontecer uma nova reunião às 16 horas e essa reunião ela vai trazer o seguinte, ao que tudo indica, a minha primeira proposta de retirar a ração como item supérfluo e colocá-la como item, retirá-la como item supérfluo e tirar a incidência do aumento do imposto, ela, me parece, já está sendo acatada pelo governo, o que nós iremos verificar às 16 horas. Então, é uma vitória parcial, mas é uma grande demonstração, porque quando eu falo ao doutor Luciano e quando eu peço às pessoas para acompanharem, se seguem o SEDA, seguem onde há referência na proteção animal, é porque, se vocês forem pensar, todos os movimentos, eles têm objetivos e, às vezes, os objetivos são ultrapassados. Então, o que que... todo o movimento da proteção animal e esse movimento, ele não é movimento partidário, tem pessoas da proteção animal que, até com relação à política, me apoia, apoia outro ou faz, mas é uma mobilização que não atinge eleitor A ou eleitor B, atinge toda a sociedade. Então, por isso, há uma necessidade de união significativa e houve essa união. E ela trouxe uma outra demonstração. O que que é? O coletivo está pronto para se unir quando o assunto for proteção aos animais. Ela trouxe uma informação muito importante, o seguinte, alguns que imaginavam que os animais não têm voz, ela... O que que trouxe essa mobilização? O que que essa mobilização está trazendo? Eles não têm voz, mas tem muitos que falam por eles. Então, esse agradecimento é significativo e ele vem com um pedido de intensidade. É muito importante que haja, nesses dias agora, que todos nós possamos intensificar a nossa luta. E como que cada um pode intensificar? De forma ordeira, de forma tranquila. Voltando àquela fala minha, nos bastidores, e a gente faz isso, a gente vai lá e coloca todos os deputados e verifica, esse tem certeza que está junto, esse tem certeza que não está, esse está em dúvida, esse não está em dúvida, esse... Por quê? Quanto maior a mobilização, quanto maior a mobilização de todos vocês, mais próximo nós estaremos de um resultado. E o que que é uma mobilização? É vocês procurarem dentro da cidade de cada um de vocês, quais são os parlamentares, quem tem conhecimento com esse ou com aquele deputado, e vocês, através dos meios legítimos, qual é o meio legítimo? O que está aberto? Eu tenho rede social, todos os deputados têm rede social, o governo, o governador tem rede social, então, é muito importante que vocês possam ir lá, busquem, isso é de fundamental importância, e mostrem o resultado disso na vida de cada um de vocês de forma pacífica, sem denegrir a imagem de ninguém, sem nada, mas isso, esse, nós só estamos aqui hoje porque houve adesão de grande parte da sociedade mineira e do Brasil em relação a esse projeto. Então, vamos passar para a segunda, qual é a segunda emenda? Então, eu falei da primeira, que é tirar, retirar o item de supérfluo, e retirar a incidência desse adicional de imposto. Está aqui o nosso grande colega aqui, deputado João Magalhães, deputado, um grande amigo, deputado parceiro dessa comissão. Então, nós temos dois projetos. O primeiro é esse, e o segundo, tão importante quanto esse, é considerar ração, item essencial, assim como é passagem aérea. considerando item essencial, o imposto baixa para 12%, o que vai trazer uma consequência na vida de cada um de vocês, de cada um que tem ou que participa de forma direta ou indireta na vida de um animal não humano, uma redução da carga tributária, dando condições e tirando a sobrecarga da proteção animal e de todas as famílias mineiras. Então, essa segunda, essa segunda proposta, ela é uma proposta extremamente importante e eu queria que vocês refletissem. E aí, eu tenho trazido isso para o parlamento e tenho levado isso para os deputados. Ao apertar o botão, e isso eu vou avisar, vou passar para todos os deputados antes da votação, naquela votação vai ser um recado que cada parlamentar, cada um deputado vai estar dando a toda a sociedade. Cada deputado que vai apertar o botão, porque ele vai apertar o botão simples. Sabe qual o botão? Porque a emenda vai estar sendo destacada. É uma responsabilidade muito grande. Cada deputado vai falar o seguinte, apertando o botão, sim a favor da emenda, ele vai falar o seguinte, sim, eu considero ração essencial. E, ao contrário, apertar não significa o seguinte, não, eu não considero item essencial. Porque as argumentações de dificuldade financeira, de dificuldade do Estado, elas são argumentações vadas. Agora, eu queria perguntar para quem está nos assistindo, representantes do Estado, representante das secretarias, eu sei que o Estado passa por dificuldades. Agora, e os protetores de animais? e nós, protetores? E a sociedade e o cidadão, as famílias de baixa renda que estão dentro de casa, fazendo todo o possível para equilibrar aquela conta, o seu salário, para não deixar faltar para os animais? Eles não estão passando por dificuldade? A sociedade brasileira não passa por dificuldade? grande parte dessa dificuldade que a proteção animal passa, sabe por quê? E aí eu não atribuo a governo A ou a governo B, eu atribuo a todos nós. E existe um grupo de parlamentares, um grupo de pessoas em cada instituição que lutam para mudar essa realidade. Já citei aqui e entre eles o Ministério Público. Para mudar a realidade que nós, humanos, permitimos que o nosso país vivenciasse hoje, que é o descontrole populacional. Um descontrole populacional que assola todas as cidades e que a vítima, a vítima, a verdadeira vítima desse descontrole populacional são os animais não humanos. E os verdadeiros responsáveis somos nós. Então, existe um grupo de pessoas que lutam dia e noite e eu tenho orgulho de dizer que eu incluo nesse grupo que lutam dia e noite para mudar essa realidade, para mudar a visão das autoridades, para mudar a visão da sociedade, demonstrando que é possível desenvolver políticas públicas que mudem a realidade em todo o país. Então, uma delas é essa luta que nós travamos aqui hoje, de demonstrar que ração é essencial, porque se eu apertar lá que ração não é essencial e eu sei que ração é o básico para a sobrevivência desses animais não humanos que hoje compõem a nossa família, se eu apertar que o que é básico para a sobrevivência deles não é essencial, eu estou dizendo que, para mim, a vida deles não é essencial. para nós, a vida deles não é essencial. Então, o que eu espero é que essa mobilização ganhe força, intensifique a força e eu espero que o governo de Minas possa, o governador, o governo, ele possa sensibilizar e entender de uma coisa o seguinte, espera aí, ao contrário do que foi proposto, nós podemos ser referência em todo o Brasil para demonstrar que Minas Gerais tem reconhecimento da senciência e reconhece a situação não só dos protetores, mas de toda a sociedade em relação à dificuldade com os animais e eu posso, sim, ser referência. Por quê? A argumentação de que o governo não encontra uma situação financeira adequada e aí, com todo o respeito que eu sempre tive e eu digo isso com toda legitimidade, porque eu sou um parlamentar que eu estou aqui, vereador Claudinho, vereador Celinho, Jorge, Cláudia, doutora Luciana Imaculada, todos que estão aqui, eu sou um parlamentar e eu tenho legitimidade para falar sobre esse assunto, sabe por quê? E para conversar com o governo e para discutir com o governo, com o governo me ouvir, porque eu estou quatro anos e meio aqui nessa casa apoiando o governo. Eu estou com o governo nos momentos mais difíceis e põe difícil nisso. Agora, esse momento, o governo, eu não sei se o governo esperava disso, isso, mas ele nunca poderia esperar. Chegando aqui a nossa querida veterinária, médica, Ana Liz, uma grande representante médica veterinária da proteção animal no Estado, depois ela vai ter a oportunidade de falar e de mostrar o seu trabalho. Mas, concluindo aqui essas considerações iniciais, tem um ponto, eu não sei se o governo não o conhecia, mas tem um ponto que esse ponto não pode ser ultrapassado. e o ponto para ser ultrapassado aqui é quando o assunto são aqueles que não têm voz. Isso me obrigou a tomar atitudes nessa casa nunca tomada antes, a elevar o nível, a elevar até o tom da discussão, a expor o que eu acho que tinha que ser exposto e não arrependo de nenhuma palavra proferida nessa casa, porque, para mim, trazer uma matéria dessa, em cima de um parlamentar que apoiou o governo e apoia o governo, tem quatro anos e meio, sempre estando junto, trazer uma matéria dessa, se foi falha, eu não sei, para mim não foi colocado nada até agora, só que foi colocado no meu diálogo inicial que não podia ser retirado, foi falta de respeito, comigo e com todos vocês. Então, isso me obrigou a elevar o tom, a mobilizar a sociedade, não só mineira, a sociedade brasileira, para mostrar o que estava acontecendo em Minas, porque, se acontece em Minas, pode virar moda, porque, sempre quando tem problema de arrecadação, qual que é a solução? Aumenta o imposto. Agora, aumentar o imposto em cima, e aí vocês notem a falta de coerência, e aí eu não estou falando coerência batendo no governo, eu estou falando de coerência nessa proposta, e em coerência mesmo nessa proposta. Esse projeto de aumento de imposto, sabe para o que é? É para fortalecer o fundo de erradicação da miséria. Gente, como que eu posso fortalecer, mandar uma proposta para fortalecer o fundo de erradicação de miséria, trazendo miséria para um ser vivo, e mais ainda, trazendo miséria para o cidadão. Sabe por quê? Será que, será que, assim, as pessoas, não imaginam, o quanto de nós, e eu falo nós, eu falo grande parte das pessoas que estão aqui, e vou te falar, não excluo ninguém, porque eu já vi o que a doutora Luciana Imaculada fez, fora do Ministério Público, que a cada dia me faz admirar ainda mais ela. Todos nós, se for, se nós tivermos uma situação entre escolher alguma coisa para nós, ou tirar o sofrimento deles, eu tenho certeza que grande parte de nós aqui vão fazer a opção de sacrificar a nós, mas garantir a vida deles. Então, trazer isso como fundo, trazer uma proposta dessa que fortalece o fundo de erradicação da miséria, trazer a miséria para todos, isso é absurdo, não é incoerente. Então, por isso que eu trouxe e elevei, assim, muitas vezes as discussões, e às vezes a discussão é fruto de, a minha intervenção na tribuna é fruto de noite pensando, articulando como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, quais são as estratégias, porque a gente pode ser, a gente pode ser derrotado aqui ou ali. Então, nós estamos num momento crucial e por isso essa audiência pública, e por isso que eu convidei pessoas que são tão caras para a sociedade, são tão caras para a proteção animal. São as pessoas que compõem essa mesa. Muitas delas não puderam estar aqui porque é segunda-feira, 10 horas, e essa plateia está cheia de pessoas que demonstram que, olha, é segunda, eles não têm voz, mas eu tenho. E, para concluir a nossa avaliação, e para tirar qualquer tipo de argumentação ouvida ou passada pelo governo, vocês notem o seguinte, e aí não é crítica, sim, ao governo, não é nada disso, mas é demonstração de incoerência. Há dois meses atrás, e aí, o que eu queria perguntar aqui aos representantes do governo, mas fica essa pergunta pública, porque a sociedade espera do governo um posicionamento. Governo do Estado, vocês consideram ração, item essencial? Depois de conhecer todo o contexto que essa proposta, que rejeitar essa emenda minha vai trazer a toda a sociedade, vocês consideram ração, item essencial? Por quê? Há dois meses atrás, chegou nessa Casa Legislativa aqui, uma proposta. Uma proposta, um projeto que retirava impostos de uma categoria, que é a categoria de locadoras de veículo. Imaginem só, aí vocês, vou falar de forma bem didática, há dois meses atrás, veio uma proposta para essa Casa, falando o seguinte, olha, nós estamos propondo aqui fazer uma alteração em relação aos IPVAs das locadoras de veículo. Imaginem o seguinte, bem, quando se traz uma proposta para a renúncia de receita, eu estou abrindo mão, essa fala, gente, olha, eu estou mandando para vocês aqui, para vocês deputados, eu estou abrindo mão, mas o governo suporta esse déficit aí na arrecadação por A, B, C e tal, nós vamos deixar de arrecadar, ou eles não pagaram até agora, mas não pagar até agora não significa que vai ter que pagar, enfim, eu estou abrindo mão de X, vou falar, vou trazer para vocês uma reflexão, mais de um bilhão essa renúncia. O que os deputados fizeram? Bem, se vocês que são do governo, estão trazendo essa proposta de renúncia de receita e a categoria também é uma categoria que merece atenção do Estado, se vocês estão trazendo aqui a renúncia de receita e vocês estão falando que vocês são donos do orçamento, tudo bem, está ok. Aí traz uma renúncia de receita, é aprovada nessa casa, logo dois meses depois, e olha, eu vou fazer a comparação para vocês, nós estamos falando de aproximadamente um bilhão, sabe qual é o impacto dessa minha emenda no orçamento do Estado? Aproximadamente, aproximadamente 70 milhões. Quer dizer, há dois meses atrás, o Estado renunciou a uma receita que supera e muitas vezes aprovaram uma emenda dessa. Então, o que eu peço ao Estado, o que eu peço ao Parlamento, aos colegas, é somente reconhecer que eu não estou querendo trazer comparações, que se eu trouxer comparações aqui, vai ser comparações duras. Ou vocês imaginam que locadora de veículo, IPVA de locadora de veículo é mais importante do que a alimentação para um ser vivo. Faz uma pesquisa, eu garanto, que 99 ou 100% da sociedade vai dar uma resposta ao governo, vai falar assim, olha, não, alimentação para os animais, mesmo quem não gosta, é muito mais essencial do que passagem aérea, do que locadora de veículo. Notem que eu não estou fazendo crítica aqui a nenhum segmento, nenhum setor. Eu só estou trazendo comparações para que as argumentações em não acatar a minha emenda sejam refletidas para a sociedade. Então, qual é a final das minhas considerações iniciais? É que nós estamos num momento crucial, momento de necessidade, de continuidade e de fortalecimento do nosso movimento para que nós possamos, Minas Gerais, ao contrário de ser um exemplo negativo, seja um exemplo positivo. E aqui, todos nós temos uma oportunidade, tanto o governo do Estado, o governador, o governo do Estado, as secretarias, eles têm agora uma oportunidade ímpar. Sabe qual é a oportunidade? De dar uma recada, olha, eu não conhecia a realidade e é normal, eu erro, todos vocês aqui erram. Agora, uma virtude de todos nós, uma virtude é reconhecer o erro e mudar o seu posicionamento. Então, pelo contrário, reconhecer um erro e mudar a realidade é vista pela população como um ato de nobreza, como um ato de reconhecimento. porque eu tenho certeza que grande parte da realidade de muitos protetores e grande parte do governo não conhecia o quanto que uma medida dessa atingia toda a sociedade. Então, eu deixo aqui uma reflexão para o governo, para o governador e para todos os nossos colegas nessas considerações iniciais. A todo momento, nós temos a oportunidade de transcender, de começar tudo de novo. e hoje é uma oportunidade do governo de demonstrar o seguinte, bem, houveram equívocos e eu reconheci a mobilização, mas muito mais do que a mobilização, eu reconheci o quanto esse item é importante e nós vamos acatar a emenda do deputado Noraldino dessa casa aqui, para que nós possamos considerar e ser um marco no Brasil de considerar ração item essencial no Estado de Minas Gerais e trazendo uma consequência direta que é a diminuição do custo da ração para toda a sociedade mineira e assim levar isso para todo o Brasil. Eu agradeço a todos vocês e eu quero passar aqui a nossa grande promotora, a doutora Luciana Imaculada, coordenadora do SEDA para fazer as suas considerações iniciais. Eu estendo os cumprimentos para todos os integrantes desta mesa. Gostaria de fazer um reconhecimento aqui ao movimento das protetoras de animais. A cultura do cuidado é nossa, é das mulheres e dificilmente nós estamos presentes num local onde as mulheres são maioria, inclusive, numa bancada como essa. O que nós vemos sempre é uma bancada onde as mulheres são excluídas desse debate. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui dando voz também a essas protetoras que fazem o dia a dia dos animais não humanos menos cruel, menos sofrido e gostaria também de agradecer pelas palavras de encorajamento, deputado, e reconhecer o quão cirúrgico foi a sua fala. Uma fala que aborda todos os aspectos dessa questão e é concentrânea com a nossa realidade. Minas Gerais tem uma tradição de trazer novos ideários, de empunhar novas bandeiras no reconhecimento de direitos. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa tradição. haja vista a Lei 22.231 que reconhece os animais como seres sencientes do projeto de lei da Lavra do deputado Noraldino Júnior que transcende a importância inclusive do nosso Código Civil que estabelece que os animais são coisas, são seres semoventes. Nós sabemos hoje que os animais não são coisas, eles são seres sensíveis, a senciência animal já foi reconhecida pela ciência através da declaração de Cambridge que tem mais de 10 anos que foi assinada e a jurisprudência ela tem acompanhado essa tendência da sociedade, das legislações como é o caso aqui de Minas Gerais e reconhecidos animais não humanos como integrantes da família multiespécie. Não é raro hoje observarmos nos acordos de divórcio, de separação, a fixação de alimentos para os animais quando há uma separação de um casal, a guarda compartilhada, isso dá o tamanho da importância que a sociedade civil hoje reconhece aos animais, principalmente os pets, cães e gatos. E nesse cenário nós precisamos reconhecer a importância de uma iniciativa como essa, cumprimento veementemente que o deputado Noraldino e a Assembleia Legislativa por ter reconhecido a oportunidade de dar um passo adiante em favor dos animais humanos, dos animais não-humanos também. Nós não podemos dissociar essas figuras de acordo com os conceitos de saúde única. Nós somos todos integrantes de um mesmo ambiente, dividimos as nossas alegrias, felicidades, possibilidades, misérias com aqueles que nos cercam. Então, reconhecer que os produtos alimentícios destinados aos animais não-humanos não são supérfluos, mas sim essenciais, é um grande passo no fortalecimento do reconhecimento dos direitos dos animais. E nós, aqui como protetores, todos nós aqui fazendo uma revisão mental e vamos lembrar dos animais que nós já recolhemos e dos animais que nós estamos no dia de hoje tutelando. E nenhum de nós, eu ouso dizer aqui, recolheu, produziu esses animais para a venda. Nenhum desses animais, eles foram produzidos por nós para cumprir uma finalidade econômica e a prestação de lucro. Nós retiramos esses animais nas ruas, muitas vezes em situações deploráveis ou animais que foram abandonados, animais que são resultado ou a parte visível da falta de política pública que o executivo já deveria ter executado de forma efetiva. Nós temos um histórico de uma política sanitarista e há pouco menos de 20 anos nós estávamos executando os cães e gatos nas câmaras de gás aqui em Belo Horizonte. E, em 2016, graças a esta casa, nós temos uma legislação que é a Lei 21.970 que estabelece as diretrizes do manejo populacional de cães e gatos. Diretrizes essas que os municípios estão tendo a oportunidade de implementar muito recentemente. E a nossa sociedade precisa também internalizar esses conceitos, se educar e entender que a responsabilidade de um pet é até o fim da vida natural desse animal. O abandono, aliado à falta de políticas públicas, é o resultado dessa quantidade de animais nas ruas, desse excedente visível, os quais são acolhidos por nós. E aumentar os custos desse acolhimento significa reduzir um pouco mais a qualidade de vida também da população mais pobre, da população vulnerável. poucas pessoas têm condição de entrar numa casa de ração, num pet shop e comprar uma ração sem olhar o preço, sem consultar sua conta bancária, sem verificar se o Pix caiu ali da doação. São essas pessoas que também vão estar sendo afetadas por esse aumento. E eu digo mais, que o próximo passo, fazendo uma provocação aqui para os movimentos, seria que o Poder Executivo disponibilizasse bancos de rações para que as pessoas que acolhem animais da rua pudessem... Obrigada. Pudessem ter acesso a esse alimento que é o básico, como o deputado mencionou. Nós não podemos viver sem ar, sem água e sem comida. Eu acrescentaria mais um A aí, que é o amor, o acolhimento. Então, nós temos a nossa força como protetores, como movimento, precisamos demonstrar que essa força é legítima e que os animais não humanos também têm voz. Nós falamos por ele e espero que o nosso movimento hoje aqui, ele tenha sucesso naquilo que foi proposto e possa também avançar para outros rumos, para uma sociedade que seja ética e menos hostil aos animais não humanos. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, deputado. Muito obrigado pelas maravilhosas contribuições, doutora Luciana Imaculada. Como eu já disse a todos, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço, tenho um pouquinho de, tenho uma parte nessa história, porque foi uma luta muito grande dessa casa para que o Ministério Público pudesse também criar esse seda, criar a coordenadoria de defesa dos animais e colocar uma pessoa tão vocacionada como é a doutora Luciana Imaculada, que tem trazido grandes resultados para toda a sociedade mineira e, consequentemente, sendo exemplo e motivação para as transformações em outros estados. Então, fica aqui o nosso agradecimento. e eu passo agora a palavra para as suas considerações iniciais. O vereador Claudinho, ele vai ter que dar, vai ter que se ausentar e ter uma reunião na Câmara. Então, eu vou passar as considerações iniciais a ele. Logo após, eu passo a senhora Cláudia Horta de Queiroz, que é a conselheira jurídica e ela representa a Associação Brasileira Brasileira de Indústrias de Produtos para Animais de Estimação. Com a palavra aqui, nosso querido vereador e protetor dos animais, Cláudio. Meu amigo, meu irmão, deputado Noraldino, cumprimento Vossa Excelência com um excelente e abençoado dia, em nome de toda a mesa, em nome de todas as mulheres, quero cumprimentar essa maravilhosa promotora, deputada Luciana, que tanto tem feito pelos nossos animais, cumprimentar protetores, protetoras aqui presentes, a equipe Betim, que não é uma equipe de assessores, são amigos que eu tenho dentro do meu gabinete. dizendo, Oraldino, que uma honra estar aqui presente nessa mesa, ontem eu perdi um amigo de 10 anos e que muito nós lutamos com ele contra a leishmaniose, está lá no freezer, aguardando ser sepultado daqui a pouquinho, mas eu precisava vir cá. Em Betim, nós vivenciamos um caos na causa animal, antes da pandemia, a gente tinha 3 mil cães em situação errante, hoje pós-pandemia, nós temos índices que apontam que pode chegar a 20 mil cães em situação de rua. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, do aumento do ICMS, da ração, a gente pensa que vai vir uma outra pandemia tributária em cima de nós e a gente não dá conta mais, nós estamos vivenciando o limite. Então, você conta com a gente 24 horas, pode ser dia, pode ser noite, essa luta não é sua, essa luta é nossa, vamos lutar, vamos vencer, dizer ao governador que a causa animal precisa de ajuda, nós precisamos de verba, nós precisamos de mais incentivos, nós estamos vivenciando últimos tempos, a gente não dá mais, a bola bateu no fundo do poço, precisa subir. Então, conte com a gente, nós estamos nessa luta, debaixo da chuva, debaixo do sol, no frio ou no calor, estamos juntos, conte comigo, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Cláudia, antes de passar a palavra, eu queria trazer para uma breve fala, representando aqui, não só a proteção, mas as pessoas que têm um grande amor no coração para todo ser vivo, eu queria trazer aqui a dona Cida, queria te convidar, dona Cida, para a senhora subir aqui e para a senhora usar o microfone. A dona Cida, ela veio lá de Obanque da Câmara, a senhora mesmo, dona Cida. A senhora é motivo de orgulho para todos nós pelo grande trabalho e pelo esforço de estar aqui, de sair lá da cidade de Obanque da Câmara para vir aqui e participar de uma audiência pública e eu não podia deixar de dar a oportunidade da senhora dar o recado do quanto o resultado dessa votação traz a consequência na vida da senhora. Pode falar ali. Bom dia a todos. Vocês me desculpem se eu gaguejar um pouquinho porque eu não estava esperando essa surpresa. Muito obrigada, Noraldino, meu amigo. E é o seguinte, gente, ração não pode ser super. porque eu moro em Obanque da Câmara, tem a Cátia, tem me acompanhado, que ela vai na minha casa, a Cátia, o Hugo, eu estou com sete cães fora, seis de rua, que eu cuido com maior carinho, com maior amor. Tem o Hugo lá em casa, porque era Beethoven, mas o Hugo pediu para pôr o nome de Hugo, então está lá. Então, eu gostaria, sim, que o governo tivesse pena, tivesse a caridade que votasse contra esse super. Porque não só os animais não são, já são muitos maltratados, pontos de rua, pontos abandonados, outros põem para a rua, outros eu vou matar, como já aconteceu, casos em Obanque que eu passei mal. Eu tive que entrar no meio e pedir ajuda, sabe, pedir para o Vitinho, o Vitinho não pôde atender, tive na época ajuda de outra ONG, mas a gente socorreu. Infelizmente, nós temos que ter mais amor, mais consciência, e aqueles que pegam também têm que ter uma consciência como pegar, se pode cuidar, ou se tem um pouquinho de aperto, porque eu passo aperto. Mas eu peço, eu recorro, e eu tento ajudar um e outros. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Dona Cida, pelo trabalho. A realidade da Dona Cida, e eu fiz questão de trazer aqui, o relato da Dona Cida é a realidade de inúmeras pessoas que têm já dificuldade no seu orçamento, mas, na falha, na ausência do poder público, ela, mesmo com todas as dificuldades, ela encontra na sua vida mais um, dentro mesmo do seu aperto, um espaçozinho para acolher mais um ou para alimentar mais um. Então, a Dona Cida traz aqui o reflexo de grande parte da sociedade. eu agradeço a Dona Cida pelas suas considerações e passo aqui a senhora Cláudia Horta para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a comissão na pessoa do deputado Noraldino. Eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Alimento PET, e eu gostaria de estar salientando que a nossa associação ela congrega fabricantes não só de alimentação, mas todos os produtos relacionados ao uso animal. E é importante estar frisando, embora esteja aqui representando os fabricantes, repassar para vocês, tem 20 anos que eu atuo nesse setor, acho que mais de 20 anos, a preocupação do setor em relação à questão da saúde animal, tanto é que hoje chega aos lares de vocês produtos de qualidade, alimentação balanceada, então, do lado de cá também existe, sim, um comprometimento com a causa animal. Infelizmente, eu falei com o Noraldino que eu vou aqui falar um pouquinho da parte de tributação e, infelizmente, hoje no país, nós temos a carga tributária em torno de 54%, se formos somar todos os impostos que incidem sobre a ração animal. essa carga tributária, ela é, assim, disparada, a maior do mundo. Quando nós comparamos a carga tributária com outros países, você tem uma média de alíquota de 17%, no máximo 20%. No Brasil, nós temos aqui uma carga tributária em torno de 50%. Isso por quê? Na história, quando nós falamos de alimentação animal, no aspecto tributário, nós sempre tivemos uma diferenciação da alimentação para cães e gatos. As outras alimentações, nós temos alíquotas reduzidas, alíquota zero. Então, nós temos uma distinção em relação à alimentação para cães e gatos. Doutora Cláudia, só para fazer uma parte, e só para trazer mais clareza, e a senhora foi muito precisa, só para vocês entenderem o seguinte, a população que está nos acompanhando aí de casa, todos que nos acompanham, significa o seguinte, o que a doutora Cláudia trouxe é que do preço que você vai lá pagar na ração, mais da metade do valor é imposto. E o que a doutora Cláudia trouxe aqui é o seguinte, o governo, os governos têm reconhecimento tributário diferenciado em cima das rações. O que é isso? As rações que são utilizadas para alimentação de animais que vão ser utilizados para consumo humano ou para outros fins, elas têm uma tributação muito abaixo da tributação em relação às rações PET, a alimentação daqueles animais não humanos que fazem parte da nossa família. Então, o governo não avançou ao ponto de reconhecer a importância em relação à tributação, a importância desses animais não humanos na nossa vida. Então, é muito importante essa reflexão que a Cláudia traz em relação à tributação para que nós possamos entender o seguinte, mais de 50% do que a gente paga lá é fruto de impostos, para pagar impostos, diferente das outras nações. Pode continuar, doutor. Obrigada, Noraldino. Então, como eu estava dizendo, mais de 50% do preço da ração é imposto. E o nosso esforço nesses anos foi trabalhar a questão da essencialidade e que a ração ela tenha o mesmo ou o mesmo patamar de pagamento de impostos que você tem da alimentação humana e também em relação à ração para outros animais. Então, durante todos esses anos, a BIMPED, a gente sempre fez um esforço muito grande de demonstrar também para a sociedade, para as autoridades, a importância hoje da ração e o impacto que a ração tem hoje no orçamento familiar da nossa sociedade. Então, nós sempre trabalhamos e demonstramos, tentamos demonstrar isso. E, como entidade, a gente sempre trabalha com números. E aí é que eu venho aqui também em nome da BIMPED agradecer aqui o apoio, a manifestação popular que teve aqui em Minas, o movimento que o deputado Neuraldino fez de movimentar a parte da sociedade, porque isso demonstrou além da nossa fala, a importância efetiva que a ração hoje, o custo da ração impacta no orçamento familiar e também a importância do animal hoje na nossa família. Como o deputado falou, hoje o animal é considerado como um ente da família e, se formos analisar os benefícios que o animal traz para a sociedade, para a saúde mental, para o nosso convívio familiar, ele transcende muito além. Então, isso, realmente, nós precisamos mobilizar, a sociedade mobilizar, e a BIMPED, nesse sentido, está de acordo e vai trabalhar no apoio para demonstrar para as autoridades a necessidade de a gente reduzir o valor do imposto e nos colocarmos no mesmo patamar de outras sociedades. Eu cito aqui o mercado americano, que a carga tributária é 6%, e lá, praticamente, todo mundo, 99% da população lá é alimentada com alimento completo, alimento de qualidade, com as questões nutricionais, porque essa questão nutricional é muito importante até para a questão de saúde pública, como salientou aqui a minha colega do Ministério Público. Então, a partir do momento que você leva um alimento de qualidade, você também está trabalhando, propiciando isso para o animal, a saúde do animal. Então, eu gostaria de colocar essas considerações e agradecer muito e pedir a força de vocês, porque, com a força de vocês, a gente vai estar demonstrando efetivamente essa essencialidade, sensibilizando as autoridades para a redução da carga tributária. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia. Eu só quero complementar, dizendo que, doutora Cláudia, nós havíamos conversado anteriormente e estudos demonstram que, aumentando a carga tributária, só para vocês terem uma... aumentando a carga tributária e, consequentemente, tendo aumento no preço das rações, existe uma diminuição de consumo. Se existe uma diminuição de consumo, existe também uma diminuição de arrecadação, porque, se aumenta o preço, diminui o consumo, então, diminui o valor que o Estado vai arrecadar. Além de ser injusto, traz também consequências na arrecadação do Estado. por isso que toda hora eu vou falar, gente, esse é uma necessidade de intensificar esse movimento, conversar com cada parlamentar, se vocês, assim, podem visitar o parlamentar, ir na rede social e mostre para ele o porquê que a ração é essencial e passe para ele, olha, se você apertar não, você está falando que a ração não é essencial. e se o item da sobrevivência, o item que significa a sobrevivência desse animal, desse animal não humano, desse membro da minha família, se o que é essencial para ele sobreviver, se o que é necessário para ele sobreviver não é essencial, significa falar que ele não é essencial. Então, essa mobilização é muito importante de forma tranquila, ordeira, com os meios que nós temos à disposição, que são as redes sociais, são os canais públicos de cada parlamentar. Então, isso é de grande importância e eu queria trazer aqui, e vou dar a fala agora, antes de passar para a Ana Liz, eu quero mostrar para vocês que, e para que o governo também entenda, que a situação do protetor, a situação daquelas pessoas que dedicam a sua vida a sua vida quase que integralmente, os seus recursos quase integralmente para dar dignidade aos animais. Tem pessoas que têm um, dois, três, dez, cinquenta, cem animais sob a sua responsabilidade e que lutam todo, todo dia para que eles possam ter um atendimento digno, local digno, alimentação digna e essa é a realidade de muitos, de milhares de pessoas em todo o nosso estado. Uma dessas pessoas que passa por essa realidade e vive esse dia a dia com toda dificuldade é uma pessoa que está aqui nessa casa e que tem sobre a sua responsabilidade centenas de animais e que eu já vi, assim, eu já presenciei uma, eu já presenciei tanta dificuldade, mas tanto amor que supera isso tudo e tanta força para superar e dar dignidade a esses animais. Eu quero convidar aqui a vereadora Daia da cidade de Lavras um grande exemplo na causa, na defesa dos animais para ela dar aqui seu testemunho. Bom dia ainda, bom dia a todos. Em nome da Cátia, querida, cumprimento a todos presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigada pelas palavras, Noraldino, ser um querido, um amigo, um irmão. Eu não vou me alongar aqui em tentar explicar o porquê a ração é essencial, porque você já falou muito bem. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão. Eu estou no meu segundo mandato, sou vereadora, protetora na minha cidade, Lavras. Hoje eu tenho 74 animais na minha casa. Esses animais, eles consomem 800 quilos de ração por mês, é quase uma tonelada. E o meu salário de vereadora, eu gasto completamente com esses animais que estão na minha casa. A reflexão que eu quero fazer, no meu primeiro mandato, eu trabalhei com o ex-prefeito Zé Xerém. E ele me falou uma coisa que ficou marcada na minha vida. Daia, eu enxerguei a proteção animal através dos seus olhos. E aí, Noraldino, quando você fala que os parlamentares têm que escutar, nos escutar, eu vou um pouco além. eu acho que os parlamentares, todos os deputados, governador, todas as pessoas que ocupam cargos públicos, eles precisam enxergar através dos olhos das pessoas que vivem a realidade. E eu não falo nem só nessa questão da proteção animal, em tudo. Não adianta a pessoa ser formada, graduada, se ela não tiver empatia, se ela não conseguir enxergar através dos olhos de um protetor, de uma pessoa que vive aquela realidade, não adianta ela estar ocupando aquele cargo. Então, obrigado. Obrigada. Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje, Noraldino, que eles enxerguem através dos nossos olhos, as nossas dificuldades. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Daia. Eu passo a palavra agora à Ana Liz. Ela é médica veterinária e médica veterinária do Instituto de Medicina Veterinária do coletivo IMVC. Antes de passar a palavra para elas, eu queria usar esse tempo de uma fala para falar da importância do IMVC. Existe um trabalho que é desenvolvido pelo IMVC juntamente com a doutora Luciana Imaculada. Eu tive o orgulho de apoiar esse trabalho que é o Instituto de Medicina Veterinária do coletivo. Esse trabalho está à disposição de todos vocês. É um trabalho a doutora Luciana Imaculada entendendo a complexidade e a diversidade de instituições de proteção animal a dificuldade dos governos municipais, das prefeituras entenderem de forma técnica e de forma como a Daia colocou, levar um pouquinho da visão da proteção aos gestores públicos para que as políticas públicas sejam implementadas com efetividade nos municípios e também para que os médicos veterinários que tendem e que têm interesse de desenvolver os trabalhos em relação à medicina veterinária do coletivo, o IMVC, através de uma parceria com o MP, ele desenvolve um trabalho de capacitação dos municípios, capacitando os municípios mineiros em relação à implementação de políticas públicas que possam mudar a realidade dos animais naquela cidade, retirar um pouco a sobrecarga da proteção animal e levar informações para que, com boa vontade, o município possa implementar ações que tendem a melhorar a realidade dos animais. Mostra, muitas vezes, que algumas ações não necessitam de recurso, mas de boa vontade. porque, mesmo com dificuldade financeira, nós, protetores, fazemos tanto e os municípios também, mesmo com dificuldade financeira e também com apoio, podem fazer muito mais. Ou, vocês não, assim, quem está ouvindo, quem está acompanhando, imagina que tudo que se faz é só com recurso. Não, tem muitas ações que trazem resultados significativos que não necessariamente demandam recurso. Por exemplo, as prefeituras desenvolveram trabalho para controlar a quantidade de nascimento e de criação clandestina de animais nos nossos municípios mineiros, que trazem consequências gravíssimas. Aí está o IMVC trabalhando sobre isso, mostrando o que o município pode fazer, capacitando veterinários, capacitando municípios, capacitando gestores e capacitando também entidades para que as entidades possam se vocacionar, possam ter acesso a recursos públicos. Então, fica aqui o nosso reconhecimento também desse trabalho conjunto e do nosso esforço em apoiar essa iniciativa. Com a palavra, doutora Annelise. Obrigada, Noraldino, obrigado pelo convite, em sua pessoa cumprimento todos na mesa, vocês ao plenário, principalmente a proteção e as mulheres. Como a doutora Luciana falou, somos nós, estamos aí a maioria. Eu sei que muitos homens, o deputado aqui mostrando, mas realmente nós, mulheres, estamos aí à frente para cuidar não só dos animais como da sociedade em geral. Como técnica, eu gostaria de lembrar que um grande problema que a gente tem, e por isso o IMVC está aí capacitando com a parceria com a seda, é evitar o abandono. Então, o que gera o abandono principalmente? Vários motivos, mas, dentre eles, a falta de condições financeiras de manter o animal. A doença, aí vai, não tem condições para levar o veterinário, para manter. Então, a ração realmente é um item caro, não só a ração, mas a maioria dos produtos pets, eu sou médica veterinária, eu entendo os meus colegas, mas, infelizmente, é caro para a pessoa de baixa renda levar e comprar até mesmo uma ração mais adequada. Às vezes, geralmente, eles compram uma ração que a gente chama de combate porque eles não conseguem. Ou, então, quantas vezes a gente vê a população vulnerável dividindo o pouco de comida que ela tem com os seus animais. Então, assim, a gente tem que pensar no contexto da saúde única, da família multiespécie, que os animais hoje fazem realmente parte da família. Você tem filhos, eu mesma não tenho filhos, eu tenho filhos piludos, mas isso é geral e as pessoas gostam de animais. Então, não adianta vir com aquele discurso se não tem dinheiro, por que vai ter cachorro, por que vai ter filho? Isso é amor, gente. O animal hoje ajuda as pessoas na doença, na companhia, quantos programas bacanas tem aí em asilos para crianças. Então, assim, é indiscutível. Então, é muito importante que as pessoas tenham mais acesso a esses produtos. E a ração, não vamos discutir aqui, realmente é essencial. E, principalmente, para que a gente evite o abandono. Nós, enquanto IMVC, enquanto técnicos, a gente trabalha no contexto da família, porque tem que fazer castração, tem que adotar, tem que fazer muita coisa, mas o essencial é a prevenção, é não deixar que esses animais vão para as ruas. Então, o que é isso? É cuidar da família. Então, a doutora Luciana falou, é essencial e a prefeitura, hoje, tem que ter banco de ração. Quem tem cardíaco tem acesso a uma cesta básica e deveria ter acesso a um saco de ração também. Aí, a família vai cuidar e a proteção pode ir lá, orientar, não ter que levar a vereadora com 74 animais, não tem vida, não é, vereadora? E não deveria acontecer. Ela deveria estar fazendo aí, tendo tempo, espaço para ter programas, junto com o executivo, ajudar essas famílias. Então, para além de não só não aumentar o preço, a gente tinha que brigar mesmo para que a ração faça parte da cesta básica daqueles da família em vulnerabilidade, quem tem o cardíaco, são vários programas que tem no cardíaco acesso a gás, tal, por que não acesso a ração? Porque, assim, os gestores, principalmente os municípios, eles têm que entender que, se eu cuidar daquela família, é assistencialismo, é, mas o problema que eu evito em levar esses animais para a rua da saúde única é muito maior. Então, assim, essa é uma pauta muito importante, não só porque é o animal, porque ela é saúde pública pela saúde única, o termo mais usado hoje. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado e que as pessoas tenham cada vez mais acesso à ração, à família em vulnerabilidade, porque muitos, posso falar a maioria, eles não abandonam porque eles queriam, é porque eles acham, principalmente porque a proteção é invocacionada, se ele abandona, o animal vai ser cuidado. E uma das causas, isso é provado cientificamente, que aumenta o abandono é a falta de condições financeiras, já visto o que aconteceu aí na pandemia. Então, assim, mais uma vez, parabéns, Noraldinho, e estamos juntos aí nessa luta. Obrigada. Muito obrigado, doutora Annalise, é muito importante essa reflexão que a doutora Annalise traz aqui, demonstrando o quanto o impacto de uma mudança tributária pode gerar em abandono ou em possibilidade de pessoas trazerem para a sua casa e cuidar e ter dentro da sua família um animal multiespécie. Então, se a gente dificulta, a gente estimula o abandono, se a gente facilita, a gente dá condição àquela pessoa de ter o animal. Se você for fazer uma analogia de uma família, de um cidadão que tem aí na sua renda uma renda de um salário mínimo e que tem um animal e que compra um saco de ração por mês, esse saco pode fazer aqui equivale a aproximadamente 10% da sua renda. Então, significa muito para muitas pessoas e eu estou falando para uma pessoa que tem um animal. Imagina uma pessoa que tem 10, imagina uma pessoa que tem 50, imagina uma pessoa que tem 3. Então, na realidade, é uma proposta muito importante essa reflexão que eu peço para que o governo tenha e os parlamentares tenham, é uma reflexão extremamente importante e que traz um reflexo direto em toda a sociedade, não só os que têm animais. Porque, se você fizer uma analogia e o efeito cascata de uma iniciativa dessa em toda a sociedade, você vai entender que ela traz efeito até para quem não gosta de animais. Porque, eu estou falando para quem não gosta que é um número pequeno, mas tem pessoas que podem falar assim, eu não gosto de animal, eu respeito, porque respeito é obrigação. Gostar é opção, respeito é obrigação. Então, até para a pessoa que não gosta, porque, se essa emenda é derrubada, nós não estamos aí incentivando a adoção, nós estamos dificultando, se uma proposta dessa é aprovada de considerar supérfluo e aumentar o imposto, ela traz um maior número de abandonos. Então, o que está sendo debatido nessa casa traz uma consequência direta para toda a sociedade, sem nenhuma exceção. Traz consequências ao poder público municipal, que é responsável também pelos seus animais. Então, é importante refletir e trazer essa visão, porque cada um aqui complementa uma fala de um membro da mesa e amplia a reflexão de todos que estão envolvidos diretamente, que seremos nós, deputados, que naquele dia que está próximo vamos ter que apertar sim, eu considero ração essencial ou não, eu não considero ração essencial. Então, eu trabalho para evitar, para que haja uma decisão do governo e evite com que os parlamentares possam ter que tomar essa decisão. Então, todas as contribuições são extremamente importantes. Eu queria trazer agora aqui uma contribuição muito importante da senhora que está com a gente aqui de forma virtual e que vai trazer uma contribuição muito importante uma pessoa que tem o respeito de todos nós que é a médica veterinária Vânia Plaza Nunes que é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais e coordenadora do Grupo de Resgate de Animais em Desastres Grade Brasil. Seja muito bem-vinda doutora Vânia. A senhora tem a palavra. agora sim. Bom dia a todos. Peço desculpas aqui pela pequena demora, mas o microfone estava impossível de eu abrir. primeiramente eu queria muito agradecer o convite por parte do deputado Noraldino que é uma pessoa batalhadora da causa e da pauta animalista já há muito tempo aí no estado de Minas Gerais que a gente tem o prazer de conhecer. gostaria de cumprimentar a doutora Luciana Imaculada e a doutora Samila Mol que são duas amigas queridas antes de pessoas engajadas na proteção e na defesa dos animais onde quer que elas estejam e eu não poderia deixar de cumprimentar a doutora Ana Alice Bastos que é minha amiga de longa data médica veterinária e através dela cumprimento a todos na mesa. Bom, acho que falar depois de todas essas falas vai ser até um pouco redundante mas como diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal eu gostaria de deixar aqui uma contribuição importante que a gente percebe no fórum porque nós temos mais de 130 entidades de proteção e defesa animal que fazem parte de um grupo que divide a necessidade de estabelecimento de políticas públicas éticas humanitárias para os animais no país como um todo. O Fórum Nacional tem 23 anos de fundação e ao longo do tempo ele vem lutando por políticas públicas que façam com que o que hoje a gente chama de família multiespécie no caso de cães e gatos possa de fato existir. Então, acho que nós temos um ponto fundamental aqui que é lembrar que nós temos hoje estimado no Brasil mais de 150 milhões de cães e gatos entre animais que vivem domiciliados e animais que podem eventualmente viver nas ruas e é justamente nesse momento onde mais a gente precisa da ação valorosa e inestimável da proteção e defesa dos animais. Como bem disse a doutora Ana Liz, a doutora Luciana Imaculada, nós tivemos durante os últimos anos, nos anos de pandemia, uma visão clara e eficiente de como para um protetor de animal é impossível deixar de cuidar dos animais. Então, nós sabemos que milhares, milhões de pessoas pelo país, apesar da dificuldade de sair de casa para cuidar dos animais, não deixou de fazer isso durante todo o tempo em especial para aqueles animais que viviam nas ruas. E nós sabemos que quando não ocorre a adoção de políticas públicas eficientes, as doenças retornam na nossa comunidade. Então, é assim com que a gente tem em relação a leishmaniose, a esporotricose, a leptospirose, a raiva e outras tantas doenças onde as alternativas de um programa eficiente de manejo populacional de cães e gatos deixam de ser cumpridas. Nesse momento, nós estamos falando de um item que é básico, que é a alimentação. Felizmente, a doutora Cláudia trouxe para nós há pouco o valor das taxas. Eu tinha feito uma separação sobre esse valor de quanto daquela ração que nós compramos ela está sobretaxada e encarece a vida das pessoas. Então, o que é mais importante é essa união, essa presença maciça da proteção animal que não se restringe nesse momento ao estado de Minas Gerais. Eu mesmo estou falando com vocês aqui do interior do estado de São Paulo. E eu estou percebendo aqui em São Paulo uma grande movimentação por parte de ativistas, sejam pessoas conhecidas como a Luísa Mel ou pessoas que fazem um trabalho excelente mas estão distribuídas aqui no nosso estado em 645 cidades, por exemplo, e as pessoas estão indignadas com esse risco da gente ter um aumento das taxas em relação à ração. Então, eu gostaria de lembrar aqui para vocês, já me conduzindo para o final da minha fala para ser bastante breve, que a sociedade civil organizada ela tem direito de participação das decisões que são tomadas pelos tradicionais órgãos que decidem a política no país através da nossa Constituição. Então, a Constituição de 88 trouxe essa possibilidade que a sociedade civil e a sociedade civil organizada aqui nesse tema representado pelas organizações não governamentais ela possa e deva participar de toda manifestação em prol daquilo que é o mais precioso para ela, nesse caso a proteção e defesa dos animais e nesse caso ainda os cães e gatos. De outro lado, deixa claro que hoje é muito comum nas cidades inclusive que nós tenhamos os conselhos de proteção e defesa dos animais e todos esses conselhos com certeza vão estar unidos deputado Noraldino com vocês para que de fato a gente tenha um resultado satisfatório um resultado positivo não só para que a gente não tenha uma sobretaxação mas como você mesmo colocou com que as pessoas passem a pensar que determinadas coisas eu não posso não só não sobretaxar mas eu preciso diminuir o valor porque é essa sociedade civil organizada que tem dado conta de manter com muito sacrifício milhões de animais no nosso país que vivem em situação de carência afetiva física sanitária e nós precisamos de todos unidos para que a situação mude é muito difícil a gente avançar nessa pauta é muito difícil a gente avançar na pauta animalista especialmente quando a gente fala de manejo populacional de cães e gatos e eu posso dizer que eu conheço desde o princípio quando através de uma ação que foi impetrada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal a gente conseguiu proibir a utilização de uma câmara de gás na cidade de São Paulo no ano de 2000 esse foi o ponto de partida para que nós mudássemos a sociedade então nós saímos daquela sociedade que tinha o animal apenas numa visão utilitarista de caçar rato e tomar conta do quintal e hoje a gente tem os animais como vocês disseram numa condição de ser um indivíduo que faz parte da família multiespécie que tem o dom de trazer a nossa vida para um lugar muito melhor e nós precisamos cada vez mais unirmos as nossas mãos estarmos juntos para que aqueles que ainda não tiveram a decência de enxergar a importância e o direito à vida que esses seres têm eles possam finalmente ser reconhecidos quanto a sua dignidade de vida aqui no nosso país e nesse caso no estado de Minas Gerais então para finalizar deputado Noraldino eu gostaria de colocar em meu nome e o nome do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal à disposição para todo aquele apoio na movimentação nas redes sociais que nós já temos feito isso a movimentação no apoio legislativo que você precisar assim como outros deputados outros vereadores que estão aí representados mas que de fato tragam a pauta animalista no seu coração na sua mente e nas suas atitudes muito obrigado muito obrigado doutora Vânia Plaza Nunes eu queria só chamar a atenção em algumas falas da doutora Vânia Plaza Nunes que é uma é uma médica veterinária reconhecida em âmbito nacional e e tem conhecimento profundo é da realidade da causa animal da proteção animal em todo o nosso país então parabenizar o trabalho que a doutora Vânia faz em todo o Brasil e dizer que o seguinte é muito é muito importante nós ouvirmos aqui as falas da doutora Vânia Plaza Nunes e intensificarmos agora essa união e essa sinergia de esforços de todos nós para que nós possamos a partir de hoje nós estamos nós estamos falando aí de aproximadamente quatro dias existe a possibilidade dessa matéria ser votada ainda essa semana então é extremamente importante nós intensificarmos esse trabalho eu vou no desenrolar dessa dessa reunião aqui eu vou passar para vocês qual será o encaminhamento objetivo dessa reunião e um dos encaminhamentos é uma carta que vai ser aberta para que toda a sociedade possa assinar para ser entregue ao governador do estado aos parlamentares uma carta que de forma de forma simples ela relata a realidade dos animais no Brasil incluindo a proteção animal incluindo as pessoas os tutores dos animais que com tutores e sem tutores mostrando essa realidade e mostrando a importância de acatar a nossa emenda para que nós possamos dar um passo e Minas Gerais ser vanguarda novamente em relação a esse item para todo o Brasil então doutora Vânia Plaza nós vamos precisar muito desse apoio nessa divulgação dessa desse grande movimento que vai ter que ser feito muito rápido para que a gente possa rapidamente endereçar isso tanto aos parlamentares quanto ao governo primeiro pedindo ao governo sensibilidade e entender para que haja um direcionamento do governo para acatar essa emenda e o segundo que se não houver para que os deputados possam acatar a emenda votar sim dando a demonstração de valorização de reconhecimento da vida dos animais nas famílias e colocando que o que é essencial insubstituível para ele viver seja considerado sim item essencial então é esse movimento que será iniciado eu preciso da adesão assim de todos porque como a doutora Vânia Plaza trouxe aqui uma reflexão e aí eu trago essa reflexão não para todos que estão aqui mas para outros que estão nos ouvindo que estão acompanhando essa reunião dentre eles o governo do estado outros parlamentares essa matéria trouxe o foco para Minas Gerais não é só São Paulo é Rio de Janeiro é Rio Grande do Sul nós temos manifestações de apoio de toda a parte do Brasil para que Minas Gerais possa avançar é uma torcida e eu tenho certeza que esse avanço será reconhecida pela sociedade brasileira se nós conseguimos alcançarmos o nosso principal objetivo que é reconhecer o item indispensável à vida como item essencial então qual vai ser a mobilização vai ser essa carta e vai ser uma mobilização para que todos possam de forma como eu disse de forma pacífica então entrar em contato com a cidade com as cidades mineiras para que a sociedade envolva possa mandar para o seu deputado para o seu parlamentar nas redes públicas que são as nossas redes sociais mostrando o seguinte deputado eu preciso de você eu preciso de você presente na reunião e preciso que você aperte sim sim significa reconhecer a vida dos animais reconhecer que o que é básico para alimentação e sobrevivência é essencial nós precisamos porque é necessário um esforço para que haja presença dentro da Assembleia e a presença também seja dado voto sim na emenda ou que a Assembleia possa reconhecer e fazer desse movimento uma união de todos os parlamentares e que a Assembleia liderada pelo presidente Tadeuzinho que é uma pessoa que todos os momentos deu apoio para esse movimento deputado Tadeu Martins Leite não só reconhece a legitimidade da causa animal mas reconhece a necessidade do avanço nessa pauta então pode ser que seja uma apresentação de todos os parlamentares e eu não tenho vaidade de trazer essa matéria como matéria de iniciativa minha eu coloquei porque era necessário e tinha que se eu não colocasse não ia ser discutida mas eu posso fazer com que e abro não tem problema nenhum para que isso seja uma matéria da Assembleia Legislativa porque realmente essa matéria é muito cara para todos os parlamentares eu estou aqui do lado da deputada Chiara que vai usar da palavra agora e ela tem incansavelmente sendo a voz tem aqui o avô dela que é médico veterinário uma das grandes expressões da medicina veterinária também o pai dela também é veterinário deputado Eros Biondini então e eu vou passar a palavra para ela agora mas esses serão os movimentos e eu vou passar a palavra para a deputada Chiara logo depois tem a vereadora Sesse Protetor lá de Montes Claros uma grande protetora uma grande vereadora um grande exemplo o vereador Célio lá de Ubar o vereador Jorge Lanini de Goianá e nós temos aqui mais algumas pessoas a TT que eu chamo TT mas é Maria Tereza muito conhecida como TT que vai poder dar suas contribuições e eu queria abrir para vocês que estão aqui porque cada um de vocês saíram aí das suas cidades eu não sei quantas pessoas são daqui de Belo Horizonte quantas pessoas são de outros lugares mas todos vocês quem não é daqui levantou de madrugada para estar aqui 10 horas são pessoas que a proteção animal a vida do animal tem muito valor então eu queria pedir aqui quem tiver interesse de usar da palavra de dar o seu recado pode levantar a mão a assessoria vai estar anotando vocês aqui e vocês vão ter a oportunidade de utilizar do instrumento aqui do microfone que é a ferramenta a ferramenta mais importante dessa casa legislativa de deixar o seu recado talvez o recado que está dentro do coração de vocês vai ser o recado que vai mais tocar o governo do estado ou vai mais tocar o deputado e talvez o recado de vocês muda o posicionamento de um parlamentar que às vezes estava pensando em não apoiar essa matéria então vai estar aberto aqui levanta a mão quem quiser falar que a assessoria vai estar aí anotando quem tem interesse de fazer suas contribuições passa a palavra aqui a deputada vice-presidente dessa comissão de meio ambiente deputada Chiara Biondini boa tarde a todos boa tarde a todos que acompanham a mesa meu amigo presidente deputado Noraldino é falar que ração não é supérfluo que ração é item essencial acho que todos que estão aqui concordam todos que tem compaixão como eu falei na nossa última reunião da comissão concordam isso seria eu seria mais uma entre vocês para falar mas saibam que vocês tem meu apoio vocês tem a minha total trabalho que eu puder total força que eu puder fazer na assembleia para que isso seja aprovado que a sua emenda que seu projeto e que a sua voz Noraldino seja ecoada eu farei mas hoje eu quero falar outra coisa eu quero usar esse espaço para falar sobre você eu sei que não é necessário falar de você falar do deputado Noraldino e eu estou chamando de você porque a gente é amigo para esse público mas eu quero falar um pouco do que não está nas redes sociais um pouco do que você não consegue mostrar dos bastidores que eu acompanho aí nos corredores da assembleia de Minas o Noraldino tem essa pauta o deputado Noraldino tem essa pauta com muito amor não foi uma não foram duas não foram três vezes que eu vi ele chorando não só no plenário mas dentro do meu gabinete nessas reuniões que a gente participava dizendo Kiara a gente não pode permitir Kiara isso é Kiara me ajuda Kiara o que eu faço são milhares de pessoas são milhares de animais é lindo de ver deputado é lindo de ver a sua causa é lindo de ver o amor que você tem de verdade que vem de dentro de você e eu quero dizer para vocês que vocês tem um deputado que luta diariamente 24 horas por dia de segunda a segunda eu quero reforçar porque eu sei que vocês sabem disso eu sei que vocês confiam e sabem da importância do trabalho do Noraldino mas eu como parlamentar e como vice-presidente da comissão da causa animal e como sua colega aqui na assembleia preciso reforçar preciso dizer a todos valorizem o deputado de vocês sigam o que ele falar as ideias que ele tiver as propostas que ele tiver as ideias das redes sociais para mobilizar façam o que ele falar porque é muito importante também não foram uma nem duas nem três vezes que a gente conseguiu mudar a votação aqui nessa casa da deputada Noraldino graças a população graças ao apelo da população então ter vocês ao lado dele é muito importante mas se hoje a gente tem o governo retirando aí a ração do aumento dos 2% e eu tenho certeza que passará também a ração não será supérflua será essencial é graças ao seu trabalho você tem apoio nessa casa você tem apoio nessa casa você tem deputados que abraçam que sabem da importância assim como eu assim como o deputado Leandro Genaro assim como a deputada Maria Clara como o deputado Ulisses mas se hoje a gente conseguiu se hoje a gente vai conseguir que isso seja aprovado é graças exclusivamente ao seu trabalho parabéns parabéns pela força parabéns pela coragem parabéns pela iniciativa parabéns pelo seu trabalho me inspire você e que a gente consiga levantar ainda mais deputados vereadores no país inteiro que sejam como você que tenham amor verdadeiro pela causa parabéns contem com o deputado de você gente obrigada a deputada queria fazer eu me emocionar aqui eu segurei o cara mas eu agradeço as palavras dela a palavra de carinho realmente eu tenho no gabinete da deputada Chiara um gabinete aberto e não foi não foi uma vez não são várias as vezes que a gente está junto discutindo propostas discutindo posicionamentos relativos a matérias de interesse do governo e eu tenho nessa eu vou vou falar na deputada mais jovem do nosso Brasil um grande orgulho que apesar de muito jovem ela tem trazido aqui a experiência do pai que é o deputado Eros Biondini médico veterinário a experiência dele mas tem trazido aqui exemplos e tem ensinado com a sua juventude tem ensinado aqui vários parlamentares que apesar de ser jovem traz aqui uma garra traz aqui ética traz aqui conceitos e valores que são essenciais para o parlamento então para mim é um orgulho lutar trabalhar ao lado de uma grande guerreira tão jovem quanto a deputada Chiara Biondini eu passo aqui a palavra a vereadora Céssia protetora para as suas considerações vereadora Céssia é lá de Montes Claros imagina quanto tempo que ela viajou para estar aqui para mostrar o seguinte olha essa luta é importante sair de Montes Claros para uma reunião segunda-feira às 11 horas como vários de vocês fizeram é extremamente relevante e fica aqui vereadora Céssia eu quero registrar aqui o meu reconhecimento pelo seu trabalho pelo seu incansável esforço de mudar a visão da cidade uma universidade importante do norte de Minas em relação aos animais o quanto a senhora luta juntamente com os protetores da cidade para dar dignidade aos animais então fica aqui esse reconhecimento para nós é um grande orgulho recebê-la nessa casa legislativa boa tarde a todos e todas já passamos do meu dia em nome do querido deputado Noraldino eu cumprimento a todos os presentes e aqueles também que estão nos assistindo através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa eu me chamo Cecília Meirelles Ferreira mais conhecida como Céssia Protetora sou protetora animal há aproximadamente 20 anos e estou vereadora na cidade de Montes Claros a quinta maior cidade do estado e eu passei a última noite realmente deputado dentro de um ônibus para vir aqui hoje externar a minha preocupação diante da possibilidade da não aprovação das emendas propostas pelo deputado Noraldino Júnior e o que me motivou aqui vir aqui hoje é fazer um pedido aos senhores e senhoras dessa casa parlamentar por um pouco de humanidade consciência responsabilidade e compaixão pelos mineiros e pelos animais do nosso estado a ração animal ser considerada como item superfluo ou essencial é algo que nem deveria estar sendo discutido dados do IBGE mostram que a realidade das famílias brasileiras é que em cada 100 famílias 44 criam animais de estimação e apenas 36 delas possuem crianças com até 12 anos de idade ou seja nos lares há mais animais do que crianças chamar alimento de superfluo não é apenas equivocado é mercenarismo do pior tipo é insensível e covarde e é um desserviço é ignorar completamente as implicações e impactos negativos reais que tal fato acarretará aos mineiros aos animais e ao nosso estado como um todo afetará diretamente não apenas a qualidade de nutrição dos animais mas também o orçamento das famílias de baixa renda e de média renda também que por sua vez resultará num aumento significativo no que nós protetores mais tememos o abandono de animais um problema que afeta não apenas o bem-estar animal mas também a saúde pública e a nossa consciência como sociedade vossas excelências tem a oportunidade de fazer o que é certo aprovando as proposições do deputado Noraldino Júnior está nas mãos de cada um o poder de rejeitar a absurda e ultrapassada classificação de supérflua e reconhecê-la como essencial ao fazê-lo aliviarão o fardo das famílias protegerão nossos animais e apoiarão aqueles que se dedicam a cuidar deles lembrem-se deputados ao votarem dos protetores de animais independentes que trabalham incansavelmente diuturnamente e com recursos próprios para cuidar dos animais abandonados prestando um serviço que é responsabilidade do poder executivo o povo não aguenta mais chega de responsabilidade quanto ao bem comum por interesses mesquinhos e privados chega de colocar fome de poder à frente da fome de verdade da fome por comida o verdadeiro papel de um político na sociedade transcende as fronteiras do mero exercício do poder e do jogo de interesses políticos o político antes de tudo é um servidor público investido de uma responsabilidade sagrada a de ser elo entre a vontade popular e a gestão do bem comum e o que nós queremos é a ração sendo classificada como deveria ser há muito tempo um item essencial um item que dá vida assim na qualidade de cidadã mineira de representante do povo montes clarense gente guerreira e sofrida do sertão norte mineiro e também na qualidade de protetor animal trabalho pelo qual eu já resgatei cuidei alimentei com recursos próprios incontável quantidade de cães abandonados na maioria inclusive muito antes de me tornar vereadora eu clamo a todos os membros dessa casa legislativa a considerarem seriamente a relevância das propostas e votarem a favor do reconhecimento da ração como item essencial em Minas Gerais não uma questão de humanidade sensibilidade por uma questão de humanidade sensibilidade responsabilidade política como bem comum agradeço e parabenizo a cada um de vocês que estão aqui hoje bem como a todos que compõem a mesa e é claro ao nobre deputado Noraldino Júnior pelas proposições e reitero aqui o meu compromisso de conversar com os cinco deputados que temos representantes do norte de Minas inclusive o meu conterrâneo o deputado e presidente dessa câmara dessa assembleia legislativa o deputado Tadeuzinho e eu pessoalmente vou conversar com cada um deles para que eles possam ser voz dos animais muito obrigada Obrigado vereadora SES por agradecer muito esse seu empenho será de extrema importância porque você imagina ao vereadora SES desenvolver um trabalho e se empenhar para visitar cada um desses deputados e mostrar também a realidade da proteção animal principalmente na região norte de Minas nós estamos falando de cinco deputados e nós estamos falando de cinco votos e dizer assim olha o Tadeuzinho já tem dado todo o apoio agora todos os deputados olha você votar sim é votar reconhecendo a ração como licencial e explicar entender olha qual a responsabilidade do voto de cada um então eu tenho certeza vereadora SES vossa excelência com todo o trabalho com toda a capacidade que vossa excelência eu tenho vai conversar com todos esses parlamentares esses parlamentares os grandes parlamentares aqui que representam uma região tão importante e que tem sensibilidade e que eu acredito que darão apoio nessa proposta e reconhecerão a vida de todos os animais porque votar sim é reconhecer a vida dos animais se nós estamos falando de essencialidade do que é essencial para a sobrevivência então votar sim é reconhecer a vida desses animais então vai ser de grande importância a sua mobilização e o seu diálogo com todos esses parlamentares eu agradeço aqui essa a sua contribuição de extrema importância para nós nessa comissão eu queria dizer que ao longo dessa reunião eu quero fazer novamente esse agradecimento a doutora Luciana está aqui mudou a sua agenda para estar aqui nessa importante audiência dando uma demonstração assim clara o Ministério Público de Minas Gerais reconhece a legitimidade a importância de todos os trabalhos em relação à causa animal então fica aqui doutora Luciana Imaculada mais uma vez o nosso reconhecimento nosso agradecimento e leve esse agradecimento ao procurador-geral do estado doutor Jarbas ao ao Carlos Eduardo que é o nosso representante do CAOMA no meio ambiente e a senhora o agradecimento e eu peço licença aqui para falar em nome de todo o coletivo da proteção animal de todos os envolvidos nós temos orgulho de tê-la como representante e como coordenadora desse importante dessa importante coordenadoria de defesa da fauna do estado e a senhora nos traz orgulho eu acho que na vida na nossa vida e eu acho isso muito bacana principalmente para nós que ocupamos espaços importantes eu acho que no decorrer da nossa vida a gente vai passar por momentos por etapas e lá na frente eu acho que todos nós faremos uma reflexão né cada um num determinado momento e às vezes até não estando mais aqui o que que a passagem a sua passagem nesse planeta terra trouxe de diferença né eu acho que e a gente vai ter que prestar contas né prestar contas eu não sei a religião de cada um eu tenho nas minhas diretrizes que seguir os ensinamentos que está para mim no principal livro da nossa vida que é a bíblia tenho trabalhado a cada dia para errar menos mas eu acho que todos nós faremos uma reflexão e prestaremos contas da nossa passagem aqui eu tenho certeza doutora Luciana é a senhora vai se orgulhar muito porque às vezes a gente trabalha 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 e não para para entender o quanto a nossa vida o quanto as nossas ações trazem consequências benéficas para toda a sociedade então eu acho que se a senhora quando a senhora parar e pensar o seguinte peraí o que eu fiz o que que o que o instrumento que Deus me deu que é a oportunidade de ser promotora de justiça num estado tão importante de Minas Gerais o que que eu fiz com esse instrumento eu tenho certeza que a senhora vai ter muito do que se orgulhar a senhora já tem muito do que se vai ter na vida da senhora muito e orgulhar e vai levar um sentimento que eu acho que é muito é um dos sentimentos mais bacanas para todos nós que ocupamos algum espaço público algum espaço importante na sociedade que nos traz uma responsabilidade que é o sentimento de gratidão e eu tenho certeza que esse sentimento a senhora hoje já leva em cada canto de Minas Gerais e de reconhecimento então pelos valores que a senhora traz para a instituição pelos valores que a senhora traz da vida pessoal para a instituição a senhora a senhora é um grande orgulho para todos nós cidadãos mineiros então muito obrigado por a senhora estar aqui a senhora sempre será muito bem-vinda nessa casa legislativa doutora Luciana vai para o lado ela vai ter que se ausentar então eu vou passar a palavra para ela fazer as considerações dela finais muito obrigada deputado mais uma vez pelas palavras de encorajamento e dizer que eu fiz 20 anos como promotora no mês de junho desse ano e todos os dias para mim é um recomeço e o mesmo entusiasmo e eu tenho a urgência do trabalho de quem lida com a proteção animal nós que somos protetores e eu tenho o privilégio de fazer um trabalho que me remunera para proteger os animais essa responsabilidade ela se renova muito todos os dias quando eu venho num plenário como esse quando eu ouço as palavras do deputado e de todos os protetores que são nossos parceiros o meu compromisso é da urgência o meu compromisso é de dedicação e eu tenho muita consciência da responsabilidade que eu tenho como promotora de justiça e das possibilidades que essa função me permite realizar então os senhores podem contar as protetoras e esta casa também sempre que compreendem com os meus melhores esforços para que unidos nós possamos avançar cada dia mais rumo ao reconhecimento dos direitos dos animais não humanos muito obrigada pela oportunidade deputado obrigada pelas palavras e desejo aqui sucesso nessa empreitada porque ração é essencial obrigada muito obrigado obrigado pela presença o doutor Luciano tem que se ausentar mas muito obrigado pela presença eu convido a Tete aqui para sentar no lugar da doutora Luciana Imaculada que honra né Tete e eu passo a palavra agora ao senhor Caio César de Castro Silva coordenador de relações institucionais e governamentais da federação das câmaras dirigentes lojistas antes de passar a palavra Caio olha só existe alguns argumentos que são colocados e eu já vi algumas postagens esses argumentos sendo colocados a de que retirar aí abaixar o ICMS pode não garantir o baixar o preço da ração gente é uma coisa lógica se você retira uma parte do que é considerável para chegar no custo final que são os impostos você consequentemente você tira aí você baixa o preço da ração e nós temos mecanismos para acompanhar acompanhar todo o desdobramento e essa casa legislativa vai com essa vitória acompanhar o desdobramento e a consequente queda do preço nas rações para o consumidor final e esse é o nosso objetivo então nós temos mecanismos para isso mecanismos legais para que a gente possa garantir que essa queda chegue até no consumidor final e aqui a fala quem vai utilizar da palavra aqui é o representante da nossa câmara de dirigentes lojistas o senhor Caio César Castro Silva Coelho Coelho já tem animais está vendo deputado muitíssimo obrigado pelo convite cumprimento toda a mesa cumprimento aqui os presentes a nossa federação ela foi uma das primeiras a apoiar a emenda que retira a ração como item supérfluo nós estamos juntos nessa luta a gente sempre teve um compromisso contra o aumento de impostos sempre teve um compromisso para um sistema tributário que fosse simplificado fosse mais justo para todas as pessoas e nesse sentido eu deixo claro aqui que o nosso posicionamento não é contra o governo de Minas mas especificamente contra o PL 1295 por uma série de razões primeiro vamos fazer uma análise econômica do cenário econômico que a gente vive nós estamos saindo de uma pandemia que o empresariado ainda não se recuperou totalmente nós temos ainda um crédito caro juros altos será que esse é o momento ideal para aumentarmos impostos será que a gente não vai perder competitividade a gente não vai perder poder de investimento aqui em Minas Gerais se aumentar o imposto vamos trazer a discussão para o setor de PET Minas Gerais está no Sudeste o Sudeste representa quase metade do setor nacional quando a gente fala do setor PET a gente representa sozinho quase 10% desse mercado a nível nacional se a gente aumentar imposto nós vamos perder nossa capacidade de competir com Rio de Janeiro com São Paulo e com o restante do Brasil a gente está falando aqui de desabastecer as famílias mineiras que consomem desse setor além disso a gente pode falar também da questão do que é considerado supérfluo que já foi tão batido aqui ao longo desse debate um argumento interessante que eu trago aqui para falar especificamente da questão da ração é que muita gente a favor ou que tem mais simpatia à proposta entende que o PET ele é para a madame que é uma popular que é uma elite que tem um animal de estimação o que não é verdade os números demonstram que uma parcela significativa da população brasileira tem um animal de estimação mas eu vou além tem aquelas pessoas que tem um cachorro por exemplo como um cão guia para essas pessoas um deficiente visual a ração para esse cão não é essencial as pessoas que sofrem de doenças mentais que tem um animal como suporte emocional esse animal não é essencial a ração desse animal não é essencial é evidente que sim então retirar a ração do rol de supérfluos é uma medida óbvia tem que ser feito e nós vamos além que nosso posicionamento não é só a favor da retirada da ração mas nós somos contra o projeto como um todo e por que isso nós entendemos que quando você aumenta os impostos os preços dos produtos sobem o desemprego aumenta portanto você gera mais miséria nós não somos indiferentes caio só fazer um só fazer aqui chegou aqui conosco aqui e eu quero fazer o agradecimento especial senador cleitinho veio pra cá é senador cleitinho por favor sente aí só fazer o agradecimento a presença do senador cleitinho pra nós é de extrema importância aqui senador cleitinho e vem aqui demonstrar que a nossa luta tem eco no senado ontem eu estive conversando com o presidente do senado rodrigo pacheco falando com ele sobre essa iniciativa então senador cleitinho é muito bem vindo e terá a palavra aqui logo após o nosso o caio que está falando aqui é presidente do cdl então nós conversamos aqui senador cleitinho durante toda essa realidade vossa excelência reconhece aí conhece a luta e a dificuldade da proteção dos animais não só da proteção dos animais mas das pessoas que tem nas suas casas um animal para cuidar que às vezes um, dois, dez vários animais e nós temos duas propostas e eu quero Caio te interrompi mas são dois motivos importantes quero dizer o seguinte acaba de eles acabam de trazer para mim aqui agora assessoria acabou de ser na FFO acatada a nossa primeira emenda a nossa primeira luta que é que é a retirada a retirada da ração como item superfluo tirando aqui esse aumento de 2% como eu disse nós temos duas lutas uma é a retirada e a derrubada da ração como item superfluo não ser considerado superfluo e não aumentar não colocar o aumento do imposto e a nossa segunda e grande batalha e precisamos da mobilização de todo mundo e quero te agradecer é colocar senador Cleitinho ração como item essencial como que eu vou falar que um item que é básico para a sobrevivência de um animal de um animal não humano que hoje faz parte da família brasileira como que eu vou falar que o alimento que esse alimento e eu disse o seguinte três e a doutora Luciana Imaculada colocou quatro são necessários para a sobrevivência ar água comida e amor para esses animais então como que a gente vai considerar o item principal que é a ração como é que nós vamos considerar o item não essencial então eu fiz duas emendas a primeira parece que foi acatada agora a segunda vai ser votada na comissão na FFO hoje às 16 horas a outra emenda é considerar a ração item essencial então o deputado ao apertar o botão é uma responsabilidade muito grande por isso que eu tenho conversado com todos os deputados na hora que você vai apertar se apertar sim a nossa emenda ou se é possível uma emenda coletiva você vai apertar sim eu reconheço a vida dos animais eu reconheço que a alimentação dele é essencial em consequência a vida dele é essencial ou voltar não não é não reconhecer a vida daquele animal que está presente em mais de 50% dos lares brasileiros não é não reconhecer o que é essencial para a sobrevivência porque se ele não tem se ele não tem o que é essencial você votar não é trazer uma mensagem muito negativa então a sua vinda aqui hoje senador é de extrema importância eu tive a oportunidade de conversar ontem à noite com o senador presidente da do senado o Rodrigo Pacheco falando com ele que está para ser apreciado e o senador já barbaro está fazendo uma emenda agora não sei se a senhora já tiveram essa informação para reduzir a carga tributária também em âmbito federal então é um avanço inevitável pela mobilização da sociedade em prol de uma tributação mais justa como que a gente não vai considerar a ação essencial enquanto nós estamos colocando passagem aérea como essencial então essa é a nossa luta eu vou passar para a vossa excelência logo após a Juliana Prudência vai falar eu quero passar para o Caio dar suas considerações desculpa Caio mas eu tinha que dar essas notícias interrompê-lo sem problema nenhum deputado a notícia é boa e a presença do senador também é formidável aqui para a nossa discussão eu dizia que nosso posicionamento é contrário ao aumento de impostos sempre até porque em relação a intenção do governo o projeto é contraproduzente se a gente aumenta impostos nós geramos desemprego que aumenta a miséria portanto não adianta nada a gente financiar esse fundo se tivermos mais miséria no nosso estado eu ainda faço um alerta aqui a todos caso esse projeto seja aprovado nada impede que neste governo ou num próximo volte a se discutir a inclusão da ração no rol de itens com a majoração do ICMS portanto na nossa visão da federação das CDLs que eu represento aqui muito orgulhosamente em nome do presidente Frank Sinatra Santos Chaves nosso posicionamento é contrário nós entendemos que a melhor proteção para todo o setor produtivo inclusive para os animais é a derrubada total do projeto eu conto com o apoio dos senhores de toda a Assembleia nesse sentido muito obrigado deputado muito obrigado muito obrigado Caio eu passo as palavras agora para as suas considerações de agradecer na presença aqui do senador Cleitinho bom dia pessoal prazer estar com vocês aqui viu eu como deputado já fui vereador aprendi nessa causa animal junto com o Noraldino que já era deputado estadual então quando eu era vereador na minha cidade de Nova a gente trabalhou muito a causa animal virei deputado e Noraldino é um professor eu sou louco com cachorro doente com cachorro lá em casa meus cachorros que tem são tudo de rua e a minha mulher falou comigo o seguinte mais um que você traz você escolhe você sai então assim mas é eu não estou aqui com demagogia nem hipocrisia não sabe é bíblico né Deus já explicou pra gente que a gente tem que amar os animais também então o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é o respeito que eu tenho por cada um de vocês que estão aqui que eu sei que vocês tiram o tempo né de vocês dinheiro de vocês tudo pela causa animal e muitas das vezes é julgado e condenado por pessoas que não tem o mínimo de sensibilidade de entender o amor dos animais então vendo toda a situação que o Noraldino a gente começou ver o estado com essa ideia de querer aumentar ainda 2% começou essa mobilização Noraldino outros deputados também o presidente da casa aqui o Tadeuzinho então é conseguiram né a sensibilidade do governador que muitas das vezes gente às vezes isso vem de iniciativa da secretaria de fazenda secretaria de governo às vezes o governador fica sabendo né é na hora mesmo que isso é protocolado então o governador eu conversei com ele essa semana e teve a sensibilidade de recuar então esse projeto na questão da ração não vai ter esse aumento mais e o mais importante que agora a gente está conversando com com o governador também junto com o Noraldino aqui é que coloque como essencial e eu tenho certeza que ele vai aceitar né eu como senador já protocolei esse projeto para colocar o item de ração animal como essencial então a gente pede agora ao presidente Pacheco eu peço aqui a mobilização de vocês que dentro do respeito mas que mande e-mail para o gabinete do Pacheco pedindo que paute esse projeto o mais rápido possível quantas famílias tem animal dentro de casa quantas famílias tem animal não é só por vocês aqui não e o que mais me chama atenção que as pessoas mais humildes é que pegam esses animais de rua que às vezes não tem nem condição que às vezes tiram da comida para colocar na boca do cachorro ou da boca de outro animal então assim não é só por vocês não é para toda família brasileira que tem um cão dentro de casa tem um gato dentro de casa ou tem um animal dentro de casa então isso tem que ser como um item essencial como o próprio deputado Noraldino disse colocar item essencial coisa de voo de passagem aérea como é que não vai colocar ração então eu vou trabalhar isso durante esse mandato meu eu tenho várias pautas uma das pautas que eu incluo também é a causa animal não use ela viu gente como política não é minha maneira de fazer política é uma coisa minha de coração meu eu sou voluntário também muitas das vezes eu estou sempre ajudando mas não faço questão de divulgar isso é uma coisa minha da minha alma é do meu coração e eu quero falar para vocês aqui como Noraldino sabe vocês tem um parceiro que pode contar comigo durante meu mandato os oito anos a causa animal que fique clara aqui ela não é ideológica ela não é de esquerda não é de direita não é de centro não é de partido a causa animal é de Deus então quem é ser humano aqui sabe disso a causa animal aqui é de Deus então quem é ser humano e ama a Deus e ama o Criador ama os animais então o que eu tenho para falar para vocês aqui que eu vou lutar até o fim para que esse projeto meu seja pautado o mais rápido possível a gente possa colocar não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil a reação como item essencial contem sempre comigo muito obrigado eu agradeço o senador Cletinho por esse empenho por estar aqui num dia tão importante plena segunda-feira às 10 horas eu sei que a vossa excelência teve que fazer mudança em todo o seu cronograma em toda a sua agenda mas estar aqui para nós é um sinal muito importante é um sinal que o senhor reconhece todo o nosso trabalho o trabalho do coletivo da proteção animal em Minas Gerais e fica aqui o nosso agradecimento eu fiz o convite não teve condições de viver porque está lá presidindo o senado o senador Rodrigo Pachico o senador Carlos Viana não está no Brasil mas deixou aqui a nossa mandou uma mensagem dizendo que tem todo nós temos todo o apoio nessa luta mas fazer um agradecimento senador Cleitinho vossa excelência vou deixar vou passar para vossa excelência vossa excelência nós fomos companheiros durante muitos anos aliás desde quando vereador e eu fico aqui agradecimento eu falei com a doutora Luciana Imaculada gratidão é uma palavra extremamente importante na vida de todos nós e solicitar aqui como senador da república significa não só para mim mas para todo o coletivo e não só as pessoas que estão aqui mas todos que estão nas suas casas acompanhando essa audiência e angustiados para ter um fim e o fim ser uma diminuição no valor das ações para que tire essa sobrecarga de todos nós brasileiros a Cláudia da Bimpet disse e é bom para que o senhor tenha noção hoje 54% do valor de uma ração é referente a impostos então o que nós estamos fazendo aqui é dando a nossa contribuição e eu disse o seguinte isso não é uma luta como a vossa excelência falou de esquerda contra direita ou de base contra oposição eu espero que haja uma sensibilidade do governo e antes dessa matéria ir à pauta essa proposta essa proposta de considerar como item essencial seja aceita pelo governo e não precisa nem ser aprovada por essa casa legislativa submeter os deputados a um posicionamento que é um posicionamento duro o senhor imagina dar ao senhor a possibilidade de apertar um sim ou não onde o sim é reconhecer a vida reconhecer o básico o alimento como item essencial o que significa reconhecer a vida do animal e o não é não reconhecer então é uma situação muito ruim que um parlamentar fica e nós sabemos nós temos parlamentares aqui sensíveis e eu tenho certeza que acredito como vossa excelência acredita que nós teremos intensificaremos essa mobilização e com essa mobilização intensificada nós teremos aí o desdobramento que nós que nós tanto almejamos que é uma redução da carga tributária em relação a um item que significa tanto para toda a sociedade não só de Minas no Brasil porque esse projeto hoje como a senhora acabou de falar aqui a Vânia Plaza Nunes que é representante do fórum nacional ela disse hoje os olhares dos brasileiros estão voltados para Minas e essa semana também principalmente as pessoas voltadas e ligadas à proteção animal então mais uma vez o meu muito obrigado pela presença de vossa excelência eu passo aqui para vossa excelência concluir a sua fala pessoal eu quero só aqui primeiro dar parabéns para vocês pela mobilização que vocês fizeram e uma situação que vocês precisam entender é sobre a questão da representatividade aí eu quero aqui valorizar o Noraldino porque na política o político funciona na base da pressão se você não pressiona o político se você não provoca ele tudo acontece e muitas das vezes acontece para te prejudicar a política sempre foi assim então quando vocês pegam e votam um representante para poder representar a causa animal se não tivesse um representante como o Noraldino aqui na assembleia aqui esses 2% teria passado eu tenho certeza disso porque se não tivesse ele aqui ninguém ia falar nada vocês não iam nem ficar sabendo e depois de aprovado que vocês iriam ficar sabendo então é muito importante vocês entenderem do poder que tem a população vocês tem todo o poder de mobilização e quando vocês fazem isso vocês fazem recuar vocês provocam o Noraldino o Noraldino fez toda uma mobilização dentro da assembleia aqui quer dizer o olhar do Brasil ficou para Minas Gerais sabendo que poderia ter 2% de aumento na questão da ração começou essa mobilização o governo recuou e o que aconteceu? retiraram então vocês estão vendo a importância que tem a representatividade então o santo de casa tem que fazer milagre então valoriza o Noraldino sabe? valoriza ele claro que vocês votaram nele é para isso para que hora que precisar está aqui está aqui e se não tivesse gente com certeza teria passado às vezes 2% então o que eu peço para vocês agora é a mobilização para a gente colocar como item essencial que a gente possa conseguir é reduzir não é ah tá bom valeu demais não vai aumentar não não vamos brigar agora para reduzir se a gente conseguir brigar para não aumentar a gente tem que ter mais poder ainda para brigar para reduzir e eu conto com o apoio de vocês vocês podem contar com o apoio com a coisa que eu sei fazer e eu não tenho problema esse cara é barulhento eu prefiro você chamar de barulhento de ladrão porque de ladrão eles vão me chamar então para barulho vocês podem contar comigo muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho a deputada Chiara colocou aqui nós da comissão e a deputada Chiara é vice-presidente da comissão todos nós da comissão agradecemos a presença de vossa excelência e eu convido vossa excelência para escutar agora a nossa nova vereadora Juliana Prudêncio que tem uma contribuição lá de três corações ela tem reunião hoje não pode estar aqui presente está por vídeo você imagina senador Cleitinho a quantidade de pessoas aqui estava cheio no início da reunião mas são pessoas que deixaram os seus afazeres segunda-feira dez horas da manhã assim como vossa excelência para mostrar que esse assunto é de extrema importância com a palavra de vereadora Juliana Prudêncio Boa tarde a todos estão me ouvindo? Sim Boa tarde deputado Moraldino Júnior boa tarde senador eu comecei a falar inclusive rindo do barulho do senador e é isso mesmo falou uma verdade muito grande queria em nome da TT cumprimentar todos os protetores e todas as pessoas que estão se importando com o que está acontecendo e assistindo essa audiência pública pedir perdão por não ter conseguido dessa vez ir presencialmente infelizmente junto com a sessão daqui da minha cidade mas dizer deputado que estou na torcida finalizamos o vídeo hoje fica a vontade se quiser passar ali na sessão senão já já está no ar são mais de 150 protetores falando juntos o mesmo som o som por eles ração não é super ração é essencial e que fique muito claro que se isso passar não são só os animais que estão sendo prejudicados são as pessoas são as pessoas que mais se importam com ele a gente já tem como poder uma dívida histórica com eles por estarem assumindo um papel que nós vergonhosamente deixamos de lado então que o governador tenha acesso a essas falas governador nós enquanto poder público não estamos fazendo direito e deixando a desejar deixando que os protetores façam o que nós deveríamos estar fazendo e agora a gente além de não estar fazendo nosso papel tem a possibilidade de passar um projeto que vai prejudicar o trabalho de quem está fazendo um trabalho que nem é seu então extremamente importante essa audiência extremamente importante como o senador falou essa movimentação que o deputado está fazendo realmente se não tivesse uma voz ativa que grite por nós e por eles isso já teria passado e talvez a gente não teria nem ficado sabendo muitas das vezes isso acontece infelizmente na política então meu total apoio gostaria muito estarei presencialmente gritando junto com vocês fazendo barulho junto com vocês mas estou aqui na torcida estou de olho às 16 horas da próxima votação a primeira parabéns inclusive deputado Noraldino conseguiu entrar aí com o item ração não supérfluo e agora tem o nosso próximo passo se Deus quiser passar a ser essencial extremamente importante e o Brasil está de olho a gente pode hoje abrir mesmo um precedente para o bem ou para algo muito pior Minas vai ser o exemplo eu costumo falar em tudo quanto é audiência e palestra que eu vou dar que eu acho Minas um exemplo pela 21 970 que a gente tem de 2016 pela nossa 22 231 também de 2016 mérito do deputado Noraldino Júnior e eu acho que a gente não merece esse desmérito nem para nós Minas Gerais nem para os protetores nem para os animais nem para o país para abrir um precedente tão ruim então vamos brigar juntos estamos juntos nessa luta e contem sempre comigo aqui enquanto vereadora enquanto ativista enquanto protetora entre as corações em Minas Gerais e aonde tiver animal precisando e protetora gritando eu vou estar junto obrigada mais uma vez pelo convite e deputado estamos juntos vai dar certo Deus quiser muito obrigado vereadora Juliana Prudêncio pelas suas contribuições vereadora tem um trabalho muito importante em Três Corações e deputado senador Cleitinho a vereadora Juliana Prudêncio nós como houve uma mobilização muito grande foram vários artistas que gravaram esse vídeo vai ser vai ser vai soltar vai ser vai ser liberado agora não será um vídeo só porque foi uma adesão muito grande e nós tivemos nesse íntere uma possibilidade de mudança até da gravação porque a gente estava querendo saber se o item ia ser realmente retirado o item superfluo que aí nos vídeos nós íamos gravar somente a questão da busca por essencial então esses próximos vídeos que virão agora serão manifestações de influenciadores manifestação de protetores da sociedade para dizer que ração é essencial esse primeiro vídeo que vai ser que vai ser lançado hoje é em relação a ração não é superfluo e ração é essencial e os próximos já com esse avanço que possivelmente nós teremos aí as 16 horas em relação a somente a questão do superfluo nós esperamos que até as 16 horas nós estamos na espera que havendo essa sensibilidade possa ser acatado também essa nossa essa nossa emenda para que a gente possa considerar o que é justo ração como item essencial então eu tenho certeza que vossa silência também senador Leitinho espera essa essa consideração esse posicionamento e eu queria passar agora a palavra a uma pessoa que é para nós para os mineiros uma grande referência na proteção dos animais que é a doutora Samila Moll advogada e responsável escritora de vários livros em relação aos animais ela para nós é um orgulho de todos os mineiros tê-la aqui nessa mesa doutora Samila Moll uma salva de palmas para o seu trabalho boa tarde a todos boa tarde deputado Noraldino em nome de quem cumprimento toda a mesa todos os presentes agradeço imensamente o convite para falar aqui em nome da proteção animal e também em nome de todos os advogados dos animais do Brasil hoje a gente tem um ramo do direito que se chama direito animal e eu estou aqui representando os advogados animalistas do Brasil e assim como todos vocês pleiteando que a ração seja considerada essencial nós vimos aí nos cartazes ração é vida ração é alimento essencial ração não é item superfluo essas palavras que vem aí ao longo da semana nas redes sociais do deputado e de toda proteção animal de Minas Gerais e efetivamente temos que pleitear por esse reconhecimento a constituição federal ela atribui ao poder público o dever de tutelar os animais dever então cumpre ao poder público cuidar dos animais então se é assim como é que um governo estadual coloca a ração numa lista como item superfluo ração é vida é comida é a comida que nós temos todos os dias nos abrigos a gente ao longo da semana pode ouvir algumas pessoas comentando mas a alimentação natural mas a comida que é preparada ração não é tão essencial assim é sim gente a ração é a base nós que somos da proteção animal precisamos desse alimento nos nossos estoques nas nossas casas no dia a dia do nosso trabalho nas ruas então o governo de Minas ao estipular um aumento no preço da ração através do aumento na tributação desse produto ele está em descaso com os animais que ele deveria tutelar e está em completo descaso com toda a proteção animal do estado de Minas Gerais está em completo descaso com todos os cidadãos que dedicam parte do seu tempo da sua vida do seu bolso para cuidar de animais que passam muitas vezes invisíveis aos olhos do estado a quem incumbe protegê-los então a proteção animal governador deputados senador ela precisa de apoio ela precisa de fomento estatal e não de uma lei que onere o produto a ração é o alimento básico que os protetores de animais usam sim ela é o alimento básico dos protetores mas ela é também o alimento básico usado por cada cidadão mineiro que em sua casa tem um animal como membro da família hoje no direito a gente fala em família multiespécie porque a família considera o animal de estimação como membro da família então quando se onera a alimentação desse membro da família a gente está onerando a alimentação de um ser vivo considerado por muitos mineiros como um filho e como bem apontado pelo deputado Noraldino há uma incoerência quando o aumento na tributação da ração destina-se a alimentar famílias em situação de miséria quando na verdade essas próprias famílias o senador Cleitinho falou isso aqui essas próprias famílias é que estão nas ruas recolhendo os animais que como eu disse que no começo muitas vezes passam invisíveis aos olhos do estado então essas famílias também vão ser oneradas as que teoricamente seriam beneficiadas pelo aumento por fim o PL que prevê o aumento da tributação da ração é uma aberração legislativa quando se confronta tal PL com a obrigação constitucional que o poder público tem de tutelar os animais então nós protetores de animais advogados animalistas todos aqui presentes acredito estamos aqui para manifestar o nosso apoio às emendas propostas pelo deputado Noraldino para não só suprimir a ração dessa lista de bens considerados superfluos o que já foi alcançado agora pela manhã mas também para que seja aprovado o projeto de lei a emenda do deputado Noraldino para reconhecer que a ração é essencial a ração não é superfluo muito obrigado muito obrigado pelas contribuições doutora Sari Mila só relembrando aqui um breve histórico e falar da importância da iniciativa do senador Cleitinho a nossa constituição federal no artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias permite que os estados prestem atenção ela permite que os estados cobrem uma alíquota de até 2% a mais do ICMS de itens considerados superfluos para financiar fundo de combate e erradicação da pobreza só que o seguinte a constituição ainda determina que no artigo 83 que uma lei federal definirá quais são esses produtos e serviços superfluos para fim de incidência do imposto só que o seguinte porém essa legislação federal ainda não existe e abre margem para cada estado para que cada estado tenha a sua própria legislação sobre o tema é o que aconteceu aqui em Minas Gerais então essa iniciativa é de extrema relevância eu queria assim chamar chamar aqui também o vereador Ítalo Borges que está conosco aqui uma salva de palmas para ele que está conosco aqui convidá-lo para fazer parte da mesa eu passo a palavra agora a nossa querida Tete para fazer suas considerações logo após a Cris Jorge, Lanine e Célio para poder fazer suas considerações e nós darmos aqui o encaminhamento que nós vamos ter muito trabalho aí nos próximos dias para que nós possamos com essa grande mobilização termos aí ainda essa semana se possível ainda essa semana uma grande vitória do coletivo tivemos uma primeira mas nós sacramentarmos com uma grande vitória que Minas Gerais reconhece os animais os cães e gatos como membros da família e os reconhece como essencial apresente aqui a nossa querida deputada Sheila é uma deputada parceira também da causa animal quero agradecer a deputada Sheila a presença nessa importante audiência e peço a vossa excelência para assumir a condução desses trabalhos por um minuto só para eu poder dar uma entrevista por alguns minutos mas eu estarei ouvindo lá a nossa querida Tete muito obrigado gente eu não vou falar muito não porque eu acho que nem precisa falar muito eu vim depois de grandes ídolos meus doutora Samila doutora Annalise Cleitinho muito emocionada de estar presente nessa mesa o que eu queria dizer é que o governo ele precisa entender que quem cuida de animais cuida de pessoas e quando a gente deixa de alimentar um animal a gente deixa de cuidar da saúde desse animal e aí a gente vai falar da saúde única do que a gente está promovendo para os humanos que estão ao redor desse animal e a gente precisa falar também da saúde mental porque todo protetor toda pessoa que tem empatia pelos invisíveis os animais que estão na rua sofrem ao ver esses animais sofrendo então a gente está falando de saúde mental também não só da saúde física mas da saúde mental de cada um que está presente aqui hoje então lembrando que é um setembro amarelo que é um mês de combate à depressão a gente precisa entender que a gente cuidar dos animais é cuidar das pessoas e é cuidar de cada um porque é vida e a ração é essencial só isso obrigado a gente muito obrigado é muito obrigada pela participação importante agora passo a palavra para o Jorge para as suas considerações Obrigado, deputada. Um bom dia a todos e todas. Estendo os cumprimentos a todos que estão aqui na mesa, a todos que estão nos assistindo em casa. Eu acho que já foi bastante debatido o tema que nós trouxemos aqui hoje. Então, eu vou contar mais uma experiência pessoal minha, para a gente não ficar massivo no mesmo tema. Então, aquela menininha ali, de oito anos, sentadinha ali esperando o papai, é minha filha. E ela, todos os dias, me ajuda a cuidar dos doze cachorros que a gente tem em casa. Fora os que nós cuidamos na rua. E eu acredito que o problema que eu venho passando, muitos dos senhores e senhoras, protetores e protetoras, passam também. Eu gasto cerca de 25 quilos de ração a cada três, quatro dias. O que torna, muitas das vezes, inviável e incondizente com o que eu ganho, como vereador. Então, muitas das vezes, acaba que eu tiro das coisas necessárias que nós temos para fazer em casa, e tornando, mais uma vez, coerente com a pauta do deputado Noraldino, o quanto a ração é necessária. Então, eu gostaria de trazer para os senhores e para as senhoras que estão nos ouvindo, ao vereador, desculpa, gente, ao nosso governador do Estado, que a ração é, sim, um item essencial. E essencial à vida desses nossos familiares, é essencial à vida de todos nós que cuidamos desses animais. simplesmente porque fazem parte da nossa família, fazem parte da nossa realidade e do nosso dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, à frente, trazendo essa experiência pessoal, junto com muitas outras experiências que foram expostas aqui hoje. agradecer a todos pelo grande aprendizado que eu tive aqui também. E vamos para a luta, vamos continuar nessa luta aí juntos, construindo coletivamente um mundo melhor, não só para nós, mas para os nossos familiares, nossos animaizinhos de estimação, e todos aqueles que se tornaram membros da nossa grande família. Muito obrigado. Agradecer pela fala, pelas colocações. Quem que falta? Célio. Passo a palavra para o senhor Célio, para as suas considerações. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde às pessoas que estão me ouvindo. Eu nunca participei de uma reunião tão bonita dessa aqui, nessa embreia. Sou vereador, sou de Ubar, estou fazendo o primeiro mandato meu. Quero também ingressar o creitinho presente aqui, né? O que é um animal? Um animal é uma coisa muito importante, gente. A gente, cada dia, vai aprendendo. Eu olho assim, fico olhando o Oroldino, a irmã dele, batalhando lá em Ubar, na região todinha. Está de parabéns, eu falo pouco, mas fico muito emocionado de ver essas emoções aqui na casa. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Eu devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Desde já, Noraldino, te agradeço por esse trabalho que é tão essencial para o Estado de Minas Gerais. Muito importante. E a cada um de vocês. Se não fossem vocês, ele não conseguiria fazer esse trabalho. Também ao nosso senador Cleitinho. Para mim, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Quando eu cheguei, eu ainda fui perguntar quem que é, você ou seu irmão? É difícil, às vezes, porque o irmão dele, às vezes, a gente encontra também pelas políticas, mas é muito igualzinho. Igual, igual, igual. Então, é o Cleitinho que está aqui conosco. Para a gente, é uma honra. Pela pessoa que ele é, essa pessoa sincera, transparente e verdadeira. Eu acho que é uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço. Muitas pessoas abordam a gente e falam que o Cleitinho é daquele jeito mesmo ou é um personagem? Acho que a gente vê muito personagem por aí. A gente fala, não, gente, ele é isso mesmo, é o Cleitinho. Então, parabéns e gratidão por estar aqui nessa casa, novamente, a casa que já foi, se continua sendo sua para sempre. Muito obrigada a todos. Quero fazer agradecimento aqui à deputada Sheila mais uma vez. Deputado, muito obrigado por esse apoio, por apoio a essa comissão, sempre apoiando assuntos de interesse público, essa questão da proteção aos animais. e agradeço por fazer parte e substituir nesse tempo aqui, nessa importante audiência pública. A Cris chegou a... Então, nós teremos mais duas manifestações aqui, uma da Cris e uma do vereador Ítalo. E quem está inscrito aí para poder falar? Está aqui as pessoas inscritas. Tem uma inscrição aqui. Kátia Lopes, do Instituto Sami Aram. Cris, você tem aí a palavra. Muito obrigado por estar presente aqui. Saiu lá de Bicas, senador Cleitinho. De Bicas, para estar aqui. Deve ter viajado aí. Passou viajando a madrugada inteira. Muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, presente. Cumprimento a todos. Eu trabalho na Secretaria... Chega mais perto. Chega mais um pouquinho. Isso. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Proteção dos Animais de Bicas. Então, eu sou protetora por profissão e por opção. Porque, assim, criaram meus pais, proteger a natureza e tudo que vem dela. Porque tudo vem de Deus. Então, a ração é essencial. O cuidado com a natureza e os seus animais é essencial. Então, realmente não deveria ser uma discussão isso. Já deveria existir há muito tempo essa pauta como certa. Então, eu também acredito na proteção animal como a gente ajudar a Deus a cuidar do mundo. Então, é essencial o nosso trabalho e lutar por tudo que eles não conseguem lutar. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Cris. Eu queria convidar aqui, fazer parte aqui dessa audiência também, Cátia Regina, a minha irmã, minha querida irmã, uma grande lutadora na causa animal. E quero também convidar aqui Vitor Paulo. Vitinho. Vitinho é o meu assessor da causa animal lá em Juiz Fora. Faz um trabalho incansável na defesa dos animais. É um grande amigo, amigo e parceiro de alguns anos. Ele tinha cabelo, para vocês terem uma ideia, gente, quando a gente começou a trabalhar juntos. São grandes amigos, né, Cleitinho? Amigo do Cleitinho também. Vocês podem sentarem aqui, por favor. Eu quero passar a palavra ao vereador Ítalo, para suas contribuições. Boa tarde, deputado Noraldino. Na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa diretora aqui nesse momento. Muito boa tarde a todos os presentes. Um agradecimento especial também ao nosso senador Cleitinho, que você fez presente aqui. Parabéns, muito obrigado, viu, senador? Pessoal, vou ser breve. A gente já está no horário do almoço. Tem muita gente já querendo almoçar. Eu mesmo já estou ficando com fome. Igual o deputado está falando, a gente sai de longe, né? Apesar de que Matosinhos faz parte da região metropolitana, mas são muitas horas, já que estamos aqui contando com o tempo de viagem. Muito já foi discutido, muito já foi falado. Além de vereador, eu também sou veterinário. Sou veterinário antes de ser vereador. Então, quando a gente junta essas duas coisas, não tem como ficar de fora de uma discussão como essa. Eu fiquei sabendo desse PL através das redes sociais do deputado Noraldino, a pessoa que eu sigo sempre, pelo trabalho fantástico que faz e o envolvimento que eu tenho também com a profissão. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, desde o dia que eu passei a conhecer, passo a seguir também. A gente acompanha a luta. Fica aqui já o agradecimento e os parabéns. E é uma coisa que parece mentira quando a gente vê, pessoal, porque é inacreditável que na terceira década do século XXI, a gente está em 2023, não tem como não considerar que ração é essencial. Mais da metade das famílias brasileiras tem animal em casa. Hoje tem mais animais em casa do que crianças. Esse dado já foi trago aqui também, já foi trazido aqui por alguém, não me recordo, peço desculpas. Mas é uma verdade. E ar, água e alimento é essencial a qualquer ser vivo, seja ele qual for e qual o alimento que ele precisa. Para os animais, o melhor alimento. E o mais completo é a ração. É óbvio que a ração é essencial, não tem como ela não estar na lista de produtos que não são essenciais. Então, parabéns ao deputado e toda essa equipe que pela briga já conseguiu a primeira emenda que ele queria e agora a gente vai correr atrás da segunda. Conto também com o nosso apoio. Mesmo sendo vereador ou veterinário, a gente está lá no interior, parece pequenininho, mas na hora que junta todo mundo a gente faz um barulho grande e eles estão nos escutando agora. Muito obrigado, virador Ítulo, pelas suas contribuições, pela sua participação. Eu passo a palavra agora à protetora Cátia Dias para as suas considerações. A Cátia Dias, eu sou suspeito de falar que é minha irmã, né, gente? Eu e o Cleitinho, assim, o Cleitinho também tem parceiro, nosso parceiro, mas é isso aí. Cátia, você tem as suas... Gente, eu quero te agradecer, Noraldino, por proporcionar... Só lembrar que a Cátia representa também o senador Carlos Viana. Eu quero te agradecer por proporcionar a todos nós um dia como esse. Eu tenho certeza que eu já vou me emocionar aqui porque eu rodo o Estado inteiro. Já estou chorando. Eu rodo o Estado inteiro. Em todos os municípios que eu vou, eu não vou atrás de olhar, né, Noraldino, os animais que estão em perfeita condição, que estão saudáveis, que têm lar, que têm pessoas para cuidar. Na grande maioria das vezes, a gente se depara com situações muito tristes, com animais com fome, doentes, e a gente vê a dificuldade que é cada protetor, de cada simpatizante, cada um que quer fazer a sua parte, poder conseguir alimentar um animal. Eu, a Cida, que estava aqui, ela me emociona. Falar dessas viagens e dessa experiência que nós temos, eu falo da Cida, que é uma dessas pessoas. A Cida mora lá em Albanque da Câmara. A casa dela fica ao lado da linha do trem. Uma casa muito simples, mas não falta amor e não falta a ração para os animais dela. Então, o que 2% para a gente, às vezes, as pessoas falam, mas o que vai ser 2%? 2% para a Cida significa muito. E para muita gente que hoje sofre pela falta de condição, falta de ajuda, porque a gente está percebendo que o número de adoções tem diminuído muito, porque as pessoas não estão em condições. Então, se a gente for aumentar o preço das rações, vai acontecer com que mais abandonos aconteçam, mais animais estejam pelas ruas e mais a gente esteja sofrendo, porque nós não conseguimos, infelizmente, resolver a situação de todos. Não é, Nuraldino? Por mais que a gente queira estar em cada município, podendo fazer a diferença em todos os animais, fazer resgate de todos, alimentar a todos, a gente não consegue. Então, eu peço ao governador, aos deputados e todos aqueles que possam, ao senador Cleitinho, ao senador Carlos Viana, para que eles possam se juntar junto com a gente, junto com os protetores, para que a gente possa dar a essas pessoas a dignidade de poder fazer seus trabalhos, dedicar o seu amor, mas se elas tenham condições para fazer isso, que elas consigam as suas rações. E, além de ter o desconto, além de ser um item essencial, que os municípios, os estados, eu nem falo só de Minas, eles possam ajudar os protetores em cada região, em cada cidade, porque, às vezes, a gente está falando aqui de pessoas que hoje têm condições de estar aqui com a gente, mas tem tanta gente em cada cantinho do nosso estado que precisa tanto de amor, precisa tanto de um olhar, tantos animais. Então, gente, o meu pedido é esse, que a gente possa ter mais amor, possa dividir isso, possa aumentar, multiplicar o amor e diminuir o preço da ração e ajudar os protetores, os simpatizantes e todos aqueles que dedicam suas vidas para a causa animal. Muito obrigada. Você viu, Cleitinho? Está falando melhor que eu, você viu? Gente, eu quero também registrar a presença aqui do vereador Ismael, meu caro vereador Ismael, de Sete Lagoas, você tem a palavra, grande parceiro, grande protetor lá em Sete Lagoas. Bom dia, boa tarde, né, deputado? Boa tarde a todos, tanta honra estar aí presente, online com vocês, e pena que não deu para mim estar presente aí, deputado, que, infelizmente, a gente tinha uns compromissos aqui em Sete Lagoas, aqui de manhã na CLJ, uma CPI também às 11 horas, não teve como estar presente com vocês. Mas estou muito honrado com a atitude de V. Exª, para amenizar a V. Exª pelo trabalho que vem fazendo pela causa animal há anos, um verdadeiro defensor da causa animal. Fico feliz de hoje poder dizer, na hora de Sete Lagoas, a senhora Aldina é parceiro de Minas Gerais. Então, me dá muito orgulho e muito feliz também com a presença do senador Cleitinho. Cleitinho não sabe, mas fui um apoiador dele aqui e gostaria muito de estar conhecendo o Cleitinho pessoalmente, para a gente, sim, Cleitinho, trabalhar para o Sete Lagoas juntos também, uma cidade com 240 mil habitantes, mais de 160 mil eleitores e vários defensores da causa animal em Sete Lagoas. Quero parabenizar a V. Exª, deputado, de dizer que estou totalmente contra esse projeto de lei. Eu acho que o nosso governador não deveria nem ter mandado isso para a Casa Legislativa. Deveria ter pensado bem antes. Sabemos cuidar de nossos amiguinhos, quatro papas, não é fácil. É ferrengue, uma luta dura. Eu, principalmente, aqui, diariamente recebo pedido de ajudas para compra de ração, medicamento. Então, tem pessoas de baixa renda, tem nove, doze, quinze animais em sua casa. Então, é difícil. Sabemos que temos o Castro Amóvel e Sete Lagoas. Estamos trabalhando muito com a parceria do nosso deputado Noraldino aí. E hoje, deputado, saber que esse projeto está em pauta, nós vamos conseguir tirar esse CMS desse item. Eu acho que é de grande valia, de muita importância. Parabéns mais uma vez por estar atento. Não posso deixar também de agradecer a minha assessoria que está me representando. Eu tenho certeza que estou muito bem representado pela minha assessoria, que trabalha o dia a dia pela causa animal em Sete Lagoas. Não só pela causa animal, mas é uma das prioridades nossas é a causa animal. Nós trabalhamos todas as bandeiras, mas a causa animal é a nossa prioridade. Feliz, deputado, tá? Muito, muito feliz pela luta do senhor. Eu tenho certeza, nós vamos sair com vitória dessa audiência pública, vamos sair com vitória. E o governador, eu pedi para o governador Zema, quando essas matérias forem para a pauta, evite que essas matérias cheguem na Casa Legislativa. São matérias que a gente deve pensar que vai trazer só desgaste, são matérias que vai estar prejudicando a vida dos nossos amiguinhos quatro patas. Então, a gente tem que pensar muito antes de mandar essa matéria. Deputado, Cleitinho, em nome de vocês, eu deixo um abraço a todos presentes e agradeço muito pela audiência pública e a atitude que vocês tomaram. Nós não podemos deixar isso acontecer com nossas amiguinhos quatro patas. No mais, quero deixar um abraço a todos aí presentes e minha assessoria em especial, que no meu dia esforço vai estar aí hoje, nessa luta com vocês. Sete Lagoa aguarda você, Cleitinho, aguardo Vossa Excelência, deputado também, para uma visita aqui, para a gente conhecer o CCC, está sendo todo reformado, todo revitalizado. Estamos correndo atrás de recursos para implantar o Hospital Veterinário Sete Lagoas. Que Deus abençoe a todos, gratidão e parabéns a todos envolvidos. Um abraço. Obrigado, parabéns, vereador Ismael e parabéns pelo trabalho. Eu passo a palavra para a última pessoa escrita aqui, a Cátia Lopes, idealizadora do Instituto SAMI. Logo após a Vera, a nossa veterinária Vera vai falar e nós passaremos aí, finalizando a audiência pública, o vídeo institucional. É o primeiro vídeo que tem a participação de protetores e de... de protetores e de alguns influenciadores, não só do Estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Eu passo a palavra a Cátia Lopes para suas considerações. Cátia, você é muito bem-vinda. Tem muita Cátia na proteção de mão, não tenho... Melhorou? Obrigada. Mal das Cátias também é se emocionar, né? Quando a gente fala na pauta e principalmente em relação aos animais. Escrevi um texto aqui bem rápido, só para recordar, porque quando eu li essa matéria, o Noraldino até recebi pelo Claudinho, vereador, não tem como não revoltar, porque os governantes só estão mostrando que não entendem da nossa realidade, nem da população, nem dos animais. Eles não sabem o que nós passamos todos os dias, principalmente aos finais de semana. Ontem mesmo, para nós conseguirmos um resgate de um cavalo na BR-040, nós tivemos que ligar os políticos, porque muitas vezes o poder público não trabalha. Se não tiver um vereador, um deputado, um senador, a gente é obrigada a estar no final de semana ligando para vocês, pedindo que os órgãos funcionem, e que muitos não funcionam mesmo. Enquanto nós não temos folga. Sexta-feira mesmo, eu fiquei 12 horas no complexo veterinário, para não conseguir a cirurgia de uma cadelinha atropelada e o motorista fugiu. Isso é diário, isso é semanal acontecer com a gente. E nós, como protetores, não temos cadastro em fábrica de rações. Inclusive, Cleitinho, por favor, confira sobre isso. Os criadores, eles têm desconto, eles conseguem comprar direto. Nós, protetores, não conseguimos. Então, ter esse aumento, não ser, aliás, ter esse aumento e ser classificado como supérfluo, chega a ser uma coisa assim, cruel. Zoonose e saúde única. Sem alimento, vão aumentar animais desnutridos na rua e até dentro das próprias residências. Quem vai cuidar desses animais? O poder público? O governo? complicado, não é? Porque só estão aumentando uma responsabilidade para nós, que não é nossa. Obrigada. Muito obrigado, Cátia Lopes. Faça a palavra para suas considerações, Vitinho. Vitinho que vivencia o dia a dia. Só para apresentar a vocês, Vitinho, lá em Juiz de Fora, depois que eu saí de vereador, eu tinha que deixar uma pessoa para que pudesse responsabilizar pelas ações, pelos resgates e tudo. E nós tínhamos uma pessoa que estava trabalhando nessa frente. E aí, o Vitinho sempre quis que o Vitinho fosse a pessoa minha responsável por esse trabalho. Eu falei, Vitinho, quando o amor tocar no seu corpo, você entender ou entender a relação com relação aos animais, você vai mudar a sua atuação significativamente. E aí, depois de participar de vários resgates comigo, ele automaticamente assumiu essa grande responsabilidade, tem feito um brilhante trabalho na cidade de Juiz de Fora. Bom, com a palavra, Vitinho, para as suas considerações. Pessoal, boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero te agradecer por tudo que você fez por mim e continuou fazendo. E, para mim, muito orgulho hoje poder fazer esse trabalho no Juiz de Fora, representando o Noraldino. E eu pego muitos casos, demonstra que chega 24 horas, trabalho de noite, quem me segue aí sabe. E muitos casos que eu vou são de pessoas que gostam de animais e não têm condição financeira. Entendeu? E a pauta dessa audiência pública que está sendo o caso da ração virar essencial e não ter esse aumento, é muita covardia se esse projeto passar. Porque são vários tipos de casos hoje e... Eu estou meio nervoso. E isso a gente não pode deixar passar. Entendeu, Noraldino? Ah, gente, é isso aí. Eu estou muito... Eu comecei a falar aqui e me perdi um pouco. Desculpa aí, porque... Desculpem, porque eu sou bom na prática, né? Quem me segue sabe, mas... Ah, lá, a mão dele ali, ó. Não, não estou tremendo, não. Só que... Não, o corte, a mão... Ah, tá. Esse aqui foi um caso, né? Quem me segue aí foi um futebol que eu resgatei semana passada. E sem suporte, lá em Juiz de Fora, praticamente só nós, e o Noraldino Júnior, Cátia Dias, que faz esse trabalho. Parabéns, Vitinho, pelo seu grande... É que fica nervoso, não. Não, essa é coisa de costume, entendeu? Mas é um cara que tem muita admiração, um grande parceiro. E eu quero passar, antes de passar o vídeo aqui, eu quero fazer o agradecimento a todos vocês. E, mais uma vez, um agradecimento especial ao senador Cleitinho, que se deslocou, ele estaria em Brasília hoje, mas veio aqui dar um recado. Essa audiência pública é muito importante. Vocês, protetores, são muito importantes para mim. Então, muito obrigado, senador. Te passo a palavra, Vossa Excelência. Pessoal, só quero me despedir de vocês aqui. Vitinho, falar para você, que você não precisa falar, não, que Deus está alegre, tá? Deus conhece o seu coração, é isso que importa. Você é um exemplo também, que eu te sigo, não entendo? É dia de quando você era vereador. Você é um exemplo de... Obrigado. Decolou, não foi à toa, por causa de merecimento mesmo. Eu me inspiro em você também, tá? Sua fiscalização... Se todo mundo fizesse um pouquinho que você faz aí, o Brasil estava diferente, entendeu? Gente, mas eu quero finalizar aqui para vocês, deixando uma reflexão muito importante, porque a gente vai lutar agora para que a ração seja essencial. E isso a gente precisa de cada um de vocês. Então, quando alguém pegar e criticar, vocês pegam e mostram essa fala, que eu vou falar agora aqui. É essencial, sim. Eu ia falar assim, não é supérfluo, não é supérfluo. Sabe o que é supérfluo? É um fundo eleitoral que tem para político, para partido, de 6 bilhões de reais, que o ano que vem ainda pode poder contratar, até segurança, para andar com o político que lá se sentir ameaçado. Isso é supérfluo. Supérfluo é auxílio livre, auxílio moradia, auxílio alimentação. Isso é supérfluo. Agora, essencial é poder matar a fome do animal e poder dar um pouco de esperança para o cidadão, para o ser humano que gosta de animal. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu mandato, e meu mandato durante esses oito anos é para trabalhar junto com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cleitinho. Só tem um vídeo, são três vídeos, mas eu queria passar primeiro o vídeo onde os protetores foram vídeos, foram centenas, milhares de vídeos que foram enviados para o nosso gabinete, para o gabinete de outros deputados, de pessoas demonstrando um pouco a sua realidade. Nós temos três vídeos, esse é o primeiro vídeo, de alguns protetores passando a realidade, algumas pessoas que não são protetores mostrando a sua realidade e fazendo uma súplica para que essa casa considere a ração como item essencial. E outro, o segundo vídeo é um vídeo de algumas pessoas, de alguns protetores, de alguns influenciadores, esse é o primeiro vídeo, a gente vai ter o segundo pedindo a consideração de ração como item essencial. Eu peço para passar o vídeo aqui e a gente encerra aqui agradecendo a todos esse trabalho. É um absurdo, é lamentável, a proposta do governador de Minas Gerais em aumentar o imposto de ração, necessidade básica. e a ração é essencial, é a alimentação deles. Essa medida mostra uma total falta de sensibilidade e empatia sobre a importância dos animais em nossa sociedade. Os protetores dos animais lutam impassávelmente para garantir que eles possam ter uma vida digna. E a ração é essencial, é o alimento deles. Para os animais de rua, para todos aqueles que precisam de comida, afinal, a comida não é supérflua quando se trata da fome dos seres humanos. Eu sugiro que fique alguns dias sem comer para ver a gravidade da situação. Né, meu filho? Né? Se isso acontecer, a vida dos animais estará em perigo. até porque eles precisam dela para sobreviver. A ação é essencial. Essa medida não prejudica somente os protetores dos animais, mas também aumenta o abandono dos maus-tratos. O governo deveria buscar soluções para promover a conscientização sobre a importância de cuidar e proteger o nosso amigo de patroa. Que hoje em dia são membros da família. Aumentar os impostos sobre a ração a medida que vai contra os interesses da população em geral, dos protetores ou simplesmente daqueles que têm sobreviver a ultimação. É tão importante que nessa hora possamos estar nas mãos e dar força lutando pelos nossos animais. Vamos mostrar nossa força. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Essa proposta ela não pode passar. Então estamos com você. Chega de andar na contramão, governador. Eu quero passar agora um pedacinho do segundo, do primeiro vídeo que fala sobre o relato das pessoas, dos cidadãos em relação a essa proposta e a gente encerra os trabalhos dessa audiência. Eu quero fazer um agradecimento a todos vocês. A todos vocês que estão nos acompanhando, pelos canais de comunicação, a todos vocês que vieram de longe para estar aqui presentes nessa importante audiência pública, a todos vocês que estão nas suas casas, estão nos seus trabalhos, mas na expectativa dos desdormamentos dessa audiência pública, ao senador Cleitinho que mudou a sua agenda. e eu quero ressaltar aqui, eu liguei para o senador no sábado e o senador fez questão de alterar a sua agenda de estar aqui para dar aqui o sinal, dar aqui, fazer com que a sua presença mostre aqui a importância desse tema para ele. Quero agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, ao senador Viana que não puderam estar presente, mas mandar aqui os seus posicionamentos em relação a isso. e quero agradecer ao presidente dessa casa, mais uma vez, reforçar e agradecer ao presidente dessa casa que se empenhou para que nós pudéssemos ter essa conquista. E eu quero dizer o seguinte, essa primeira de hoje com o empenho direto do presidente da Assembleia Legislativa para que a gente alcançasse uma primeira vitória. Esse é fruto do trabalho de todos nós juntos, não só o meu trabalho. Foi necessário o trabalho de todos nós juntos para que nós tivéssemos aqui a primeira certeza de que não haverá esse aumento. E agora, na segunda grande mobilização, na justa mobilização, considerar, e isso vai fazer com que nós iremos transformar a realidade em todo o país. Minas Gerais estará na vanguarda. Depois da nossa luta, nós iremos comemorar que Minas estará na vanguarda, considerando ração como item essencial. Essa é a nossa grande luta. Eu peço só para passar aqui o vídeo e nós encerramos a nossa audiência pública. Gente, o vídeo não está aqui, vai ser passado. Eu vou pedir para publicar ele agora na rede social para quem puder acompanhar. Então, eu finalizo aqui agradecendo a todos a todos que, de forma direta ou indireta, está contribuindo para essa luta. Como eu disse, até agora, essa luta não acabou. Nós estamos no meio de uma grande batalha. E para que nós tenhamos êxito nessa batalha, é preciso de um esforço, mais um esforço de todos. E todo mundo tem a ferramenta que pode ajudar. Presencialmente, dialogando com os deputados e deixar claro o seguinte, nós teremos aqui uma decisão muito significativa. Cada deputado vai ter uma decisão muito grande. Vocês imaginem o seguinte, no dedo de cada um de nós, porque no dedo, porque lá a gente vota, é uma plataforma digital que você vota sim ou não. Vocês imaginam o quanto vocês serão importantes para sensibilizar cada deputado, para que, nessa emenda, nessa emenda que define ração como item essencial, o sim significa reconhecer como item essencial. Votar sim nessa emenda significa reconhecer a importância da vida de cada animal que não só está nos lares do Brasil, mas que estão nas ruas de todo o nosso Brasil. Esse voto sim é um voto que está sendo acompanhado por todo o Brasil, não só em Minas Gerais. Esse voto sim vai trazer consequências não só para o Brasil, mas para todo, não só para Minas, mas para todo o Brasil. Significa nós darmos o passo inicial de reconhecer a vida dos animais e reconhecer que a ração é essencial, que o alimento é essencial na vida de um ser humano e como é essencial na vida de um ser humano também é essencial na vida dos animais. Votar não é dizer não. É dizer não não é para mim. É dizer não para aquele animal que está na rua, é dizer não para aquele animal que está em casa, é dizer não para aquele trabalhador que se esforça dia e noite e o seu salário já traz dificuldade para ele alimentar aquele animal. Dizer não é falar com a dona Cida que está aqui, lá de Obanque da Câmara, e de todas as dona Cidas do Brasil inteiro que nós não reconhecemos o trabalho dela. Que os animais que ela dedica, grande parte do seu recurso, grande parte do seu esforço, grande parte da sua energia, é dizer que eles não são essenciais. Porque se eu digo que o alimento não é essencial, quer dizer, sem alimento você não sobrevive, então ele não tem, ele não é essencial, essa vida não é importante para nós. Então, é um voto muito pesado e eu queria que vocês me ajudassem a conversar com cada parlamentar e dizer para ele o quanto vai estar no dedo dele a responsabilidade dessa definição. É dizer sim ou dizer não. Mas esse dizer sim ou dizer não traz a consequência na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, é muito importante. Nós temos aqui deputados que têm sensibilidade e que vão poder, e eu tenho certeza, que vão entender a gravidade desse posicionamento e se posicionar. E nós esperamos que antes disso possa haver uma manifestação do governo e dizer que o governo pode dizer o seguinte, nós reconhecemos o esforço de vocês e através desse esforço coletivo, dessa grande mobilização nacional, a gente entendeu e nós mudamos a nossa visão e reconhecemos o alimento como essencial à vida e se é essencial à vida, ele é essencial em relação à tributação. Então, muito obrigado, muito obrigado, senador Cletia, todos vocês que estão aqui, vereadores, amigos, parceiros, pessoas que eu não conhecia e tive a oportunidade de conhecer aqui, Talitinha, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês estão sendo fundamentais nessa grande luta de trazer justiça a quem, historicamente, foram injustiçados por todos nós, seres humanos, que são os animais não humanos. O meu muito obrigado, o meu orgulho de estar aqui nessa Assembleia da Legislativa, representando a todos vocês que têm voz, que falam por eles e por eles que não têm voz. Boa tarde a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público, que termina a lavatura da ata e em seus trabalhos.